Um prazer tê-los conosco, por favor, convido a se aproximarem de seus locais de trabalho para que possamos conferir o quórum e iniciar a sessão de hoje, iniciar a reunião de hoje. Cadê a Daniela? A Daniela está aí? Daniela? A Daniela está aí? A Daniela está aí? A Daniela está aí? Aí depois que acabar a sessão, já põe até a plaquinha, tá? A Daniela está aí? 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 Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Tudo certo? Apostos? Hino, Poliana Bem Renovo os cumprimentos e as boas-vindas E convido os colegas para De início a essa sessão De pé, acompanharmos o Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sou intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visões milímpicos A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América O que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Tem mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja sim, polo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil Pátria amada Brasil G à luta Pátria amada ao convite para participar dessa reunião, já nossa 17ª reunião plenária ampliada. E é um prazer muito grande estar novamente com os colegas aqui em Brasília. E, estando em Brasília, antes de tudo, gostaria de passar a palavra aqui para o nosso colega Alberto de Faria, co-anfitrião desse encontro, para sua saudação também. Por favor, Alberto. Obrigado, presidente Haroldo. Bom dia, colegas. Uma satisfação muito grande retornar ao convívio dos colegas, depois de uma experiência aqui no governo do Distrito Federal. E a expressão com a qual alguns colegas me saudaram ontem traduz realmente o meu sentimento, que é de estar de volta ao Ninho, que é o local onde a gente tem acolhimento, onde a gente tem companheirismo, onde a gente tem liberdade, onde a gente tem afinidade no objetivo que a gente defende, nas lutas que a gente deve empreender. E trazer para vocês, posteriormente, o presidente Haroldo gostaria de trazer um pouco dessa experiência de um grupo de arquitetos, que alguns já estiveram até aqui, o colega Gilson, o colega Tiago, numa secretaria extremamente importante para o território do Distrito Federal, e na discussão política e técnica que os colegas hoje enfrentam. Vocês conhecerem aqui uma experiência trazida pelo Gilson, que é da assistência técnica, que é uma experiência que precisa vencer, além de todos os preconceitos que existem no campo político, no campo ideológico, no campo profissional, no enfrentamento, nas críticas que são colocadas, e precisa vencer a inexistência de procedimentos, de normas, de regras, dentro da administração pública, que possam acolher experiências como essa. Uma experiência que ele vem implementando a muito custo, com bons resultados, com resultados muito interessantes e bons para a nossa profissão, mas que nos mostra a necessidade, e os seminários de política urbana e ambiental que têm sido promovidos, já foi promovido um, vão ser promovidos os outros, são uma grande oportunidade para que a gente aproxime o nosso discurso do campo político. Essa distância nossa do campo político tem feito com que, aqui no nosso caso, a Câmara Legislativa, ela faça um outro desenho de cidade, diferente daquele que nós entendemos que é o correto, que é o necessário para a sociedade, e esse desenho, ele vem também, assim, com vários interesses, interesses que nem sempre são negativos ou interesses meramente comerciais, são interesses de grupos que se apostam também do Legislativo e vão trazendo e vão fazendo esse seu desenho. Então, queria deixar, na minha saudação aqui, essa lembrança ao trabalho dos colegas aqui, a necessidade de a gente aperfeiçoar, como o presidente Haroldo colocou, nossos encontros nas sessões plenárias ampliadas, para que a gente possa debater formas cada vez mais efetivas do CAL, do nosso Conselho, da nossa profissão, se inserir corretamente na administração pública. Obrigado. Bom trabalho. Boa reunião a todos. Obrigado, Alberto. É uma satisfação ter o companheiro Alberto aqui de volta às nossas reuniões. O colega Tony Malheiros o substituiu com extrema dignidade e participação, quer dizer, representando muito bem o CAL do Distrito Federal. Mas é muito bom ter o colega Alberto de novo conosco, em nossas reuniões. Antes mesmo de entrar na verificação de pauta e tudo, eu gostaria de fazer duas breves comunicações. Uma, festiva. Gostaria de registrar aqui o aniversário do nosso colega Heitor Maia, ocorrido ontem, e que nós não o cumprimentamos na abertura da reunião. Parabéns, Heitor. É uma satisfação que você passe sua data natalícia aqui, trabalhando. Conosco. Não é novidade, não é? Então, muito bem. Feito esse registro, temos um outro registro aqui, que eu gostaria de antecipadamente já comentar com os colegas, porque ontem já haviam uns rumores de preocupações com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal ontem sobre a taxa de anotação de responsabilidade técnica, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo anteontem, acho que ontem ou anteontem. Eu vou ler aqui uma breve notícia. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal pode permitir que engenheiros e empresas recuperem o que pagaram da anotação de responsabilidade técnica ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia nos últimos cinco anos. Criada pela Lei nº 6496, de 77, a taxa é exigida dos profissionais e empresas da área da construção civil para garantir a qualidade do serviço de engenharia e, no caso de acidente, identificar e limitar as responsabilidades de cada um que executou a obra. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a taxa é inconstitucional porque a lei que a criou não fixou a base de cálculo e as alíquotas. Isso que é importante sublinharmos. A remuneração dessa atividade, entre aspas, a remuneração dessa atividade provém da cobrança de taxa cuja criação deve ser realizada com base no princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso I da Constituição, completou o ministro Lewandowski. A partir da decisão do Supremo, novas ações também podem ser ajuizadas. O CONFIA informou por meio de nota que não teve acesso à decisão do STF. Para o Conselho, a Lei nº 12.514, de 2011, já teria suprimido a ausência de lei que trata de anuidades, inclusive da anotação de responsabilidade técnica. Aspas. O CONFIA está amparado por essa legislação, entende que, assim, que a cobrança das contribuições está dentro da legalidade, afirmou o presidente José Tadeu da Silva. Atualmente, a taxa varia de acordo com o valor do contrato. Agora, a decisão vai para a jurisprudência do Supremo. Tenho também um outro, um artigo, esse um pouco mais longo, do portal Jus Navegande, que trata da inconstitucionalidade da cobrança da ART pelo CREA e do direito à restituição. Eu vou encaminhar tudo para os colegas conselheiros e presidentes, para conhecimento, mas sublinhando o que destaquei aqui na leitura dessa nota, que, no caso da Lei nº 12.378, ela já prevê tanto a cobrança quanto os valores das anuidades e dos registros de responsabilidade técnica, que não estão vinculados a valores de contratos, nem nada, apenas o valor definido para a administração desses registros e dos serviços decorrentes. Então, não é necessário nenhuma preocupação maior. A nossa assessoria jurídica também está apreciando a matéria. e, enfim, vamos informar, na medida do necessário, qualquer novidade sobre o assunto. Mas, em princípio, não nos atinge. A Lei nº 12.378, ontem nós discutimos algumas preocupações com o item ou outro, mas, pelo menos, nesse aspecto, ela escreveu bem o que deveria ter escrito e está de acordo com a Constituição Federal. Está bem? Isto posto, vamos, então, à verificação da pauta? É, exatamente. A lei da ART, o Alberto estava comentando aqui, e ela encaminhava ao CONF, ao próprio CONF, a definição das alíquotas e valores. Quer dizer, algo que tem que ser sempre definido em lei, estava sendo definido por resolução. Esse é o problema. Então, vamos lá. O item 4 da nossa pauta, na sessão do expediente, A ata da 16ª reunião plenária ampliada, eu vou pedir aos colegas permissão para transferirmos para a próxima sessão, assim como ocorreu ontem, na reunião ordinária, porque houve um problema de saúde com o funcionário que estava fazendo essa tarefa, e ele foi hospitalizado para cirurgia e não conseguiu concluir, não foi concluída a ata. Nós já estamos avaliando uma outra maneira de fazer essa redação das atas, inclusive com mais antecipação, para evitar que isso ocorra novamente. Então, essa ata vai ser distribuída o mais breve possível, para conhecimento dos colegas, mas teremos que deixar a sua aprovação, infelizmente, para a próxima reunião, pelo que me desculpo aqui com os colegas, conselheiros e presidentes. Na sequência, teremos as comunicações para entrar na ordem do dia. Item 6. 6.1. A apresentação do projeto de atendimento itinerante, CAL Mais Perto, que tem origem no CAL Rio Grande do Sul. Item 6.2. Relato sobre as atividades da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional, com a presença do coordenador da Comissão Temática de Harmonização e Interconselhos, no âmbito do CONFIA, o engenheiro civil Leonides Alves Neto, e do nosso colega José Roberto Geraldine Júnior, que coordena a comissão no âmbito do CAL Brasil. Item 6.3. A apresentação da minuta do termo de cooperação técnica e plano de trabalho no âmbito da acessibilidade entre o CAL Brasil e o Conselho Nacional do Ministério Público, e outros desdobramentos, que serão informados no próprio item da pauta. Item 6.4. Projeto de deliberação plenária que aprova o relatório final da Comissão de Sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do CAL DF e das outras providências, que têm origem na própria Comissão Especial de Sindicância. Item 6.5. Projeto de deliberação plenária que homologa a prestação de conta dos CAL estaduais, referente ao exercício de 2015, com o objetivo de encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, que tem por origem a Comissão de Planejamento de Finanças. Item 6.6. Relato sobre o programa GES Pública e Portal da Transparência, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração e esta presidência. Item 6.7. Relato sobre o termo de referência para a contratação de empresa para estudo técnico e econômico-financeiro do Centro de Serviços Compartilhados do CAL. Tem origem o colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados. Item 6.8. Relato sobre a nova fase da campanha pela ética na arquitetura e urbanismo, que tem origem na Comissão de Ética e Disciplina e esta presidência. 7. Encerramento. Alguma dúvida, sugestão ou informação complementar sobre a pauta? Podemos seguir nessa ordem? Podemos? Bem-vindo, presidente Jerônimo do Rio de Janeiro, que adentra ao recinto e informa à Deg. Bom, comunicações. Abrindo aqui o... Peço permissão para abrir o item comunicações, para informar que recebi, hoje bem cedo, duas correspondências derivadas da reunião dos colegas presidentes na data de ontem. Uma solicitando uma resolução para definição, para o refinanciamento de inadimplentes com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou repassar isso aqui para o nosso colega coordenador da Comissão de Finanças, mas lembrando que essa resolução já foi distribuída aos colegas presidentes estaduais também, para que analisem a minuta de resolução e deem suas contribuições. Ela está prevista para pauta na próxima reunião plenária. Então, solicito que os colegas presidentes, se tiverem alguma contribuição, não deixem de nos encaminhar antes da reunião das comissões, que ocorrerá daqui a 15 dias, e quando já deverão estar consolidadas todas as contribuições desse período em que foi já encaminhado para os colegas. Então, passo aqui para o colega Anderson Fioretti. E uma outra correspondência aqui, tratando da experiência do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, com relação à proibição do recebimento de comissões por arquitetos, engenheiros, decoradores, designers, essa coisa toda, realizada pelo Ministério Público lá de Mato Grosso do Sul em 2011. Nós, inclusive, vamos, no item da pauta aqui, que trata do assunto, vamos comentar até a reunião que nós tivemos com o Conselho Nacional do Ministério Público, para tratar de outro convênio, mas que nós propusemos mais dois pontos, um deles esse que trata da coerção, da coação a essa má prática, essa prática ilegal, solicitando o apoio do Ministério Público. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte, essa ação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul foi de 2011, para a nossa sorte, antes mesmo do início da atuação do CAL. Não deixa de ser, a ação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, não deixa de ser, ela própria, uma crítica ao nosso antigo Conselho, pela inação do antigo Conselho contra essa prática, que já era considerada uma prática à ética, já no Código de Ética do antigo Conselho. Então, a ação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul não deixa de ser uma crítica ao nosso Conselho. Nós estamos lutando para, dialogando, para fazermos um convênio nacional com o Ministério Público, para atuarmos conjuntamente nessa área, mas isso não, vamos dizer, nos desliga da nossa obrigação de combater essa má prática no âmbito da nossa profissão. Não é mesmo, colega Adolfo? Será uma ação no âmbito do Ministério Público, no âmbito das suas obrigações. E nós temos que agir no âmbito das nossas obrigações, para que não possa ser dito que essa ação vem para suprir uma inação do nosso próprio Conselho. Certo? E a nota dos colegas presidentes, que me alegrou muito também, por conta do interesse e da adesão a essa ação do CAL como um todo, contra essa má prática que contamina toda a cadeia produtiva da arquitetura, solicita também que a revisão das peças gráficas da segunda fase, bem como de todas as fases da campanha, devendo às referidas peças publicitárias serem dispostas para conhecimento prévio dos calos estaduais, visando a emissão de sugestão antes de qualquer publicização. Nesse aspecto aqui, é o que eu gostaria de, em nome da verdade, lembrar que todas, todas as peças publicitárias foram apresentadas antecipadamente aos conselheiros do CAL Brasil e aos presidentes dos calos estaduais. Todas, sem exceção. Como hoje vai ser apresentado também para a nova fase. Então, apenas para que não fique um mal entendido sobre algo que teria sido feito sem uma participação antecipada a todos, eu registro aqui que nenhuma deixou de ser apresentada ao CAL inteiro antes de ser levada à praça. Inclusive, várias das imagens até foram criticadas e abandonadas. O colega Roberto Montezuma deve lembrar daquela do saco de cimento, umas coisas lá, que ele próprio fez uma crítica muito bem embasada e foi retirada da lista. Mas todas, todas, todas sempre foram apresentadas e assim continuará sendo. Assim continuará sendo. Está bem? E lembro que essas peças ficam disponíveis para os Estados. Se os Estados quiserem adequá-las às suas realidades locais ou quiserem agregar outras ações que possam enriquecer a campanha, também é bem-vindo. É um trabalho coletivo, como todo o trabalho que nós temos feito desde o final de 2011, desde 15 de dezembro de 2011. Não é isso? Não é isso, Napoleão? Não é isso, colegas? Então, contamos com todos e acho que essa união, essa contribuição coletiva é que vai enriquecer e tornar mais efetiva a ação do CAL de modo que ninguém possa precisar assumir uma responsabilidade que é a nossa. Estou sendo lembrado aqui que nós temos duas manifestações a aprovar nessa reunião também. Uma manifestação sobre a questão ambiental e uma manifestação sobre a questão cultural. Então, depois das duas apresentações iniciais aqui que nós teremos, a apresentação do CAL do Rio Grande do Sul e da comissão CAL-CONFIA, nós poderemos já fazer a leitura dessas duas manifestações que estão prontas para o plenário discutir e provavelmente aprovar. Está bem? Colegas, a palavra está com o plenário. Colega Lana Jobé. Bom dia a todos. Gostaria de comunicar que ontem, no final da tarde, a gente teve uma reunião, alguns membros da CEPUA, em virtude de que esse plenário se estendeu e a reunião estava agendada para as 18 horas, com os representantes do Fórum de Presidentes, dando continuidade a uma parceria que a gente começou no início desse ano para estabelecer uma agenda comum e uma série de questões que a gente precisa discutir dentro do território nacional, principalmente essas questões de urbanização, das questões do crescimento espraiado das cidades, dessa questão da habitação, da mobilidade, e também com vistas a uma série de eventos que vão acontecer. Nós temos a questão da eleição dos novos prefeitos, que isso afeta profundamente toda a questão das cidades, do processo de urbanização. Nós temos o Habitat 3, que também vem nesse sentido de discutir essa questão da habitação nas cidades e do processo de crescimento. Então, nós tivemos essa reunião para dar continuidade a essa parceria e nós estamos programando um evento que está previamente programado para dia 30 de junho e 1º de julho. Isso vai depender, claro, da agenda das pessoas que estarão convidadas a participar. Então, nós estamos previamente agendados para este momento e eu estou colocando, vai ser no Rio Grande do Sul, o presidente Joaquim esteve com a gente ontem, será lá o evento e, assim que a gente tiver a data correta, vai ser divulgado no site, tudo direitinho e a agenda é sempre essa, a agenda é discutir as nossas cidades e tirar um documento comum do Conselho que reflita todos os estados e, claro, o Conselho Federal naquilo que a gente deseja enquanto profissão para as nossas cidades, em termos de habitação, mobilidade, sustentabilidade, então, a nossa agenda é essa, tirando sempre documentos que vão ser encaminhados tanto à ONU, ao Habitat III, como aos prefeitos que serão candidatos, exigindo um compromisso com o Conselho, mas, principalmente, um compromisso com a sociedade na construção de uma cidade que seja melhor para todos. Então, estão todos convidados e, posteriormente, quando a gente terminar de fechar a agenda, principalmente com os convidados, que devem ser até o final desse mês, ainda com um mês de prazo, isso será divulgado e encaminhado a todos os conselhos. Obrigado, colega Alana. Colega Sanderlano. Primeiro, agradecer também, parabenizar o retorno do colega presidente Alberto Faria e falar exatamente sobre o assunto que agora estou, como agora coordenador da CPP, de Políticas Profissionais, junto com o coordenador adjunto Welton e demais conselheiros, Rosiana, Heitor e Manuel, da importância da assistência técnica no nosso país que até agora não andou 100% eficiente, ainda está que nem aconselhou nem os 5%, o ideal que a gente queria. E avisar que, pedir a contribuição, a gente vai ter uma reunião agora em Salvador, a CPP, vai ter uma visita para verificar a questão da residência técnica dos arquitetos e urbanistas e visitar locais onde a assistência técnica está efetivamente sendo realizada. E a gente conta também com os presidentes dos CAOS, demais CAOS, o CalBR também, para a questão de depois opiniões e até propostas de como é que a gente pode estar levando a assistência técnica de uma forma mais efetiva, que a gente sabe que não está ocorrendo do jeito que a gente queria. Mas espero que quando retornar toda a comissão de Salvador, a gente já possa trazer informações, trocar melhor informações. Você já teve um encontro da CPP, da comissão, visitando os trabalhos daqui de Brasília. E acho que coletando essas informações, com certeza, nós teremos, juntando as informações e trocando com os presidentes e demais CAOS, a gente vai trazer novas ideias e ver qual a melhor forma da assistência técnica efetivamente está ocorrendo. é só isso que eu queria estar falando. Obrigado, colega Sander. Não temos mais inscritos, temos já agora, mas eu vou aproveitar aqui, eu queria fazer, Guivaldo, apenas um registro aqui, colega Osvaldo, colega Wilson, já que eu comecei a falar, me permitam aqui concluir. Eu queria fazer um registro que nessa semana eu estive em Minas Gerais, fiz a convite da colega Vera, do CAL Minas Gerais, para participar da reunião do Conselho Diretor do CAL Minas Gerais e da plenária do CAL Minas Gerais. Vale o registro pela importante discussão que nós tivemos lá sobre diversas questões da nossa profissão, Minas Gerais é um dos berços mais esplêndidos da arquitetura brasileira, da cultura brasileira, e isso se reflete nitidamente no nível do debate sobre o aperfeiçoamento do exercício profissional que se dá naquele plenário. Colega Vera, colega Maria Elisa, o colega Godói, que estava lá presente também. Enfim, eu gostaria de agradecer, agradecer, muito empenhado, pelo convite e pela oportunidade de ter estado com os colegas amigos antigos do CAL Minas Gerais. Foi muito enriquecedor, foram muito enriquecedoras todas as discussões e espero, em breve, poder voltar lá e que na próxima tenhamos tempo para tomar também uma pinga e um torresmo, uma cachaçinha. Eu também gosto, eu também gosto. Colega Vera? Desculpe, o som não está funcionando ali, da colega Vera, pessoal do som. Haroldo, nós aqui agradecemos muito a sua presença e certamente contaremos em outras oportunidades. E aí terá a pinguinha. Estou aqui já, vamos dizer, de porta estandarte aqui da campanha Pampulha, como patrimônio cultural da humanidade. Fica também aqui o registro, convidando todos os colegas a se engajarem nessa campanha, que, apesar de estar em Minas, é um patrimônio cultural e arquitetônico que pertence a todos nós, que Minas guarda muito bem. Então, vamos lá. Pela ordem, colega Guivaldo, na sequência, colega Osvaldo, colega Wilson. Tudo anotado. Por favor, Guivaldo. Bom, bom dia a todos. É um grande prazer estar de novo aqui com os colegas conselheiros federais, como o presidente Haroldo. É uma grande satisfação também de rever o presidente Alberto, não que o presidente Tônio representasse muito bem e conquistou todos nós com a sua simpatia e atuação, dando sequência habitual para a competência de atuação do presidente Alberto. Mas é um prazer revê-lo, Alberto. Seja bem-vindo, re-bem-vindo. Bom, são três breves comunicações. A primeira delas é que nós vamos realizar o terceiro encontro lá na Bahia no dia 10 de junho. um encontro do CAL com os coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo do Estado. E vamos contar com a presença da coordenação para o conselheiro Geraldine, aceitou nosso convite, estará conosco lá no dia 10. E a pretensão é reunirmos todos os 17 ou 18 coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo do Estado. Nós levamos muito tempo apenas com o curso da Federal da Bahia e nos últimos 5, 6 anos tem sido um enxurrado. Isso temos preocupado sobretudo pela formação do arquiteto. Lá começa a nossa fiscalização, no bom sentido. Então, dando sequência a uma prática de aproximação com o ambiente acadêmico, até porque eu sou membro desse ambiente acadêmico, e vamos realizar o terceiro encontro. Como foco nesse encontro a questão das diretrizes curriculares nacionais, que nos preocupam alguns ruídos que nós estamos ouvindo com relação ao próprio exame de final de curso, com a participação de membros da Banca Examinadora não arquitetos e até se admitindo possibilidade de coordenação dos trabalhos não arquitetos. Depois, nos preocupa também em alguns projetos pedagógicos que se admite, ou pelo menos uma carga maior no trabalho escrito, na monografia e não no projeto, que era uma experiência que nós tínhamos conquistado do trabalho final de curso de graduação, ser projeto, então já começam a se admitir outras formas de manifestação para se qualificar e finalizar a graduação, e isso vem nos preocupando. Outra preocupação muito grande também é a ocorrência, nós já conseguimos em algumas situações contornar, mas a própria coordenação do curso não ser arquiteto em algumas instituições de ensino privadas. Isso vem nos preocupando muito porque, imagino, como é que se poderia admitir num curso de medicina o coordenador de curso ser um físico, matemático, um arquiteto? Por que é que... Então, nesse sentido, tenho certeza que a comissão de ensino vem sendo abruçada sobre esse assunto, mas seria importante termos apenas notícia de que são boatos ou que a situação venha buscar um alinhamento e uma convergência para aquilo que nós entendemos como um patamar de excelência na formação do arquiteto. Outra coisa que nos preocupa é a questão também... Posso? É com relação à revalidação de diploma, de diplomas estrangeiros. Ainda venho conquistando essa participação conjunta com a universidade, de uma vez por outra nos deparamos ou faltando relatório da comissão de revalidação de diploma, o diploma é anexado ao processo apenas com apostilamento de revalidação, mas não temos o conteúdo. O que isso tem nos deparado com trabalhos enormes. Recentemente, nós estamos com o caso de um arquiteto alemão, portador de um diploma, até de uma universidade conhecida, a Universidade de Munique, mas com enorme dificuldade, porque foi feita a revalidação, mas naquele processo de equivalência, isso está levado a um trabalho enorme. E lembrando que, na universidade, isso é feito por uma comissão, no âmbito local, é feito por um conselheiro, que submete depois à comissão de ensino, que depois vai à plenária. E ainda com relação a esse encontro, tem sido recorrente por conta dos lamentáveis episódios que vêm ocorrendo no país com incêndios, com problema de escape, de populações submetidas a eventos como desmoronamento, enfim, em ambientes de acesso público, é um apelo de que se recomende que os cursos de arquitetura contempem na sua grade curricular de graduação questões como incêndio em pânico, de forma, não necessariamente, uma disciplina, mas tratada de forma transversal, enfim, conteúdos presentes na formação do arquiteto. Bom, e que bom que a comissão de ensino do Co-Brasil estará presente, isso vem reforçar, desde o primeiro encontro a comissão de ensino esteve presente, esse vai ser o terceiro encontro. Bom, com outra comunicação que eu quero fazer é que já tivemos duas reuniões com a superintendência de pessoas com deficiência, que é uma superintendência vinculada à Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de firmar um acordo de cooperação técnica. sobretudo para os espaços públicos, as edificações públicas, e na Bahia isso acontece muito, a arquitetura efêmera, qual a quantidade de eventos que nós temos. Isso tem sido uma atuação regular do CAL, desde que ele passa a existir, temos feito em todos os eventos uma fiscalização preventiva com relação a esses espaços efêmeros, e agora a Secretaria de Justiça teve conhecimento disso, e já tivemos duas reuniões, a última já canalizando, conduzindo para um acordo de cooperação técnica. E, por fim, dizer da grande satisfação de sediarmos, no sentido de hospedarmos, a reunião da Comissão de Política Profissional, lá no CAL Bahia. A comissão vai ter uma agenda própria, mas também contemplada nessa agenda, uma visita à residência em arquitetura, que é uma experiência inovadora lá na Bahia, feita pela minha universidade, a Federal da Bahia, onde um programa regular de pós-graduação vem cuidando da residência em arquitetura. Então, a Comissão de Política Profissional vai ao CAL e vai visitar também essa experiência lá na faculdade, visitar os ambientes onde já vem se fazendo essa experiência de residência sobre o recorte, sobretudo, não exclusivamente, mas sobre o recorte da assistência técnica. Então, muito obrigado pelo tempo e que tenhamos uma boa reunião. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado, Ivaldo. A colega Ângela Gordilho, que está à frente, a colega Ângela foi, inclusive, premiada no primeiro prêmio Caixa IAB, que foi criado na minha gestão, na primeira gestão no IAB. Infelizmente, foi descontinuado posteriormente, mas que era uma boa discussão sobre a questão da assistência técnica e habitação. Lá em 2000, na primeira premiação, a colega Ângela Gordilho já se revelou como arquiteta e como professora tem atuado muito fortemente nesse campo também, ao ponto de ter criado essa residência em arquitetura e urbanismo. Obrigado, Ivaldo. Colega Osvaldo, na sequência, o colega Wilson. Depois, os colegas Emanuel e Gilberto Beleza. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, colega Alberto, também fazendo coro ao Guivaldo e aos que me antecederam, o seu retorno ao nosso convívio é sempre motivo de alegria. eu disse ontem que se fosse possível manter o Tony e o Alberto junto com a gente nessas reuniões, seria melhor ainda, porque o Tony também se revelou um super anfitrião e o CalDF tem nos recebido e assumido uma responsabilidade de sediar a reunião dos presidentes quando em Brasília, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação dos seus funcionários. E aqui, em especial, a Daniela, que nos atende, faz uma questão enorme de que as nossas reuniões aconteçam da melhor maneira possível, que eu deixo registrado isso daqui. Bem, as minhas comunicações, a primeira, vai no sentido dessa fala do Guivaldo também. Nós temos adotado lá no Mato Grosso do Sul uma prática de uma entrega simbólica, de um documento simbólico aos recém-formados, em função de que a gente não tenha ainda a carteira provisória definida, não está disponibilizada, nós criamos um documento, um certificado de registro que tem criado uma certa satisfação nos jovens formandos. Já fizemos umas três ou quatro ou mais sessões, tanto em Campo Grande quanto em Dourados. e ela o objetivo é exatamente promover a aproximação dos jovens arquitetos. Aliás, nós estamos fazendo também isso com o pessoal do quinto ano de todas as cinco escolas do Mato Grosso do Sul com o objetivo de que eles venham primeiro a conhecer o que é o CAL, porque a imensa maioria dos arquitetos brasileiros ainda não conhecem, não entendem muito bem o papel do CAL na minha avaliação. Então, é uma forma, um processo educativo, vamos dizer assim, didático da inserção dos arquitetos naquilo que é o nosso mistério. E a outra comunicação é, nesse mês agora que passou, o CAL em função de ter delegacias espalhadas pelo Estado inteiro, praticamente, nós temos dos 79 municípios do Estado, nós temos 40 delegacias instaladas e funcionando. Em função disso, tem sido convidado para situações das mais diferentes. E o comunicado, então, vai nesse sentido. Nós somos convidados pela Embaixada da Tchecoslováquia. Se é alguma coisa aí. Eu acho que eu estou sendo homenageado porque o sinal para mim é diferente. Muito obrigado. Se é uma homenagem, muito obrigado. Mas pode concluir, colega. Então, a Embaixada da Tchecoslováquia resolveu instalar um consulado numa pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul chamada Bataiporã. É uma cidade de 20 mil habitantes, mas foi muito interessante porque é uma cidade fundada por tchecos. Então, tem uma comunidade desse país lá muito grande e eles mantêm uma certa tradição original do país. e instalaram lá então um consulado e nós fomos convidados para a instalação desse consulado, que eu acho que é uma coisa bem interessante, uma novidade, pelo menos para mim. A outra comunicação ainda, na verdade, não é uma comunicação, mas um convite. Eu quero... Nós vamos estar recebendo da Comissão de Ética e Disciplina lá em Campo Grande, dia 9 e 10 de junho. E eu faço aqui de público um convite e Campo Grande gosta de receber os colegas. O CalMS tem um prazer enorme em receber os colegas. Então, estou esperando que o máximo possível de colegas possam ir nesse seminário de ética. Nós preparamos, junto com a comissão e, sob autorização da comissão, duas palestras que eu julgo muito interessantes. Uma é de um promotor de justiça que trata exatamente dos direitos e defesa do cidadão, que está relacionado com os taques que o presidente Aroldo fez referência e é uma evolução desse trabalho, um trabalho de parceria entre o CalMS e a promotoria, a 43ª Promotoria de Direitos e Defesa do Cidadão. E a outra palestra vai ser proferida por um empresário, um dos sócios, proprietários do site Reclame Aqui, que é um site que hoje é uma espécie de ouvidor das grandes empresas e corporações do país e tem, então, vai falar exatamente da visão do empresário com relação a essas práticas que a gente... Então, são dois lados, o lado da justiça e o lado do empresário, eu acho que vai ser um encontro feliz para aqueles que se preocupam tanto em fiscalizar, quanto em também discutir mais a fundo a questão da reserva técnica. Então, são esses os comunicados, muito obrigado a todos, bom dia, boa reunião a todos. Obrigado, colega Osvaldo. Temos inscritos os colegas Wilson, Emanuel, Gilberto Beleza e Jerônimo, mas já temos aqui conosco o companheiro Leonides, do conselheiro do CONFIA por Pernambuco. Eu, estando conosco, gostaria de convidá-lo a participar aqui da reunião até o ponto de pauta em que o nosso colega vai se manifestar. Então, cumprimentamos aqui o nosso colega do Conselho de Engenharia e Agronomia. E, estando aqui o colega Leonides, eu convido também o colega Geraldine para estar conosco aqui enquanto seguimos aqui na nossa pauta. Eu convido o colega Wilson, de Mato Grosso. Por gentileza, Wilson. Presidente Haroldo, bom dia, colegas conselheiros do CalBR, colegas presidentes dos estados, bom dia, a equipe de apoio e auxilia nesses trabalhos de logística das reuniões, que é fundamental para o sucesso do nosso objetivo. Presidente Haroldo, eu trago aqui apenas algumas informações. Nós tivemos ontem reunidos os presidentes de todos os estados no Fórum dos Presidentes. E o Fórum, nesse ano, nesse segundo ano dessa segunda gestão, ele tem imprimido uma linha de trabalho no intuito de contribuir mais decisivamente nos encaminhamentos e nas propostas que regem o nosso exercício, o nosso papel no contexto social do nosso país. Alana fez aqui um relato sobre o trabalho que a gente está fazendo do seminário. A gente tem uma responsabilidade muito grande juntamente com a Comissão de Política Urbana na realização desse trabalho, não pelo seminário em si, mas pelo conteúdo que a gente deseja imprimir nessas discussões que a gente está levando a vários pontos do país, que a intenção é culminar num trabalho final que já está em andamento na conferência de Quito. Nós, presidentes, inclusive ontem o colega Alberto retornando à atividade do CalDF, ele chegando já trouxe uma preocupação que a gente tem falado esse ano todo, que é a efetiva participação do Cal nas questões, nas decisões do dia a dia da arquitetura. Então, nós sentimos e a gente recebe essa reclamação no nível do Brasil todo de que existe muita lacuna do exercício profissional, nas leis municipais, nas leis urbanísticas e a gente, como profissional, de alguma forma ficamos meio que alheios a essas intervenções, a essas participações durante um bom tempo. E o Cal agora, a partir do ponto que ele passou a existir, a gente entende que o Cal tem que apoiar e auxiliar o poder público, principalmente, na construção dessas ações que regem a vida nas cidades. Nossa profissão é exatamente isso, promover o melhor bem-estar nas cidades em que a gente vive, nos edifícios que a gente vive. E o Alberto teve essa experiência fora do Cal, ele relatou aqui, e trouxe uma preocupação que a gente já via discutindo, que é a necessidade de a gente estar contribuindo na revisão dessas leis, revisão desses planos, e isso que traz a essência do seminário que a gente está trazendo. Pensar uma cidade de uma forma diferente e pensar a atuação do arquiteto nesse contexto, de uma forma diferente também. Hoje de manhã, falando com o Tito, a gente vive uma época em que o pensamento da arquitetura ainda é do início do século passado. nós não temos hoje nomes nacionais, principalmente, que são referências num contexto de um pensamento arquitetônico, um pensamento da arquitetura brasileira, um pensamento da arquitetura caracterizada aos ambientes que nós temos no Brasil. A gente reproduz modelos internacionais, modelos de outras regiões. e está claro até para a gente como vai montar um seminário, ter dificuldade de pescar dentro dos nossos colegas aqueles que representam esse pensamento. Então, acho importante a gente, enquanto conselho, enquanto profissionais, tentar canalizar esses esforços para a construção dessas sugestões de política, dessas orientações de políticas e que possamos, no futuro, ocupar esse espaço que nós estamos tentando ocupar de forma, às vezes, até impositiva, por resolução, por posicionamento em forma de lei e não um posicionamento em forma de prática. E, para finalizar, com relação aos ofícios que nós temos encaminhados à presidência do CalBR, o fórum tem a humilde pretensão de contribuir. Inclusive, ontem, teve um debate bastante árduo, o Raquel fez um posicionamento muito importante para a gente quebrar essa imagem de que o Cal é de cima para baixo. nós estamos justamente construindo uma imagem invertida. O Cal é a união da base com o topo. Então, a gente consegue construir uma efetividade no meio quando a gente tem essa unidade. Então, relativamente ao que nós reforçamos com a campanha da RT, é um reconhecimento de que a campanha foi apresentada para a gente em um evento nosso em Recife, mas, como foi dito, ela foi apresentada para os presidentes. O nosso desejo é que ela seja debatida, que haja uma contribuição efetiva, porque, quando ela foi lançada, não responsabilizando, evidentemente, a direção do CalBR, nem mesmo quem trabalhou nela, ela teve uma distorção de entendimento pela sociedade e refletiu isso em problemas com muitos colegas, com ações, e uma desunião da categoria. Então, por um lado, a gente tenta uma união e, por outro lado, a gente conseguiu criar um problema que não é em defesa da RT. Acaba que um toma a partida de outro e a gente criou um problema que tem que ser administrado. Então, o intuito nosso é que, ao retomar dessa campanha, a gente tenha uma participação mais efetiva, que a gente possa, nas bases, ser a voz do Cal como um todo e não criar, como a gente está percebendo, que ficou, dissidências. Alguns são contos, a favor, não quer fazer, e aquele mal-estar. E a gente sabe também que, em decorrência disso, fortaleceu aqueles que a gente gostaria de combater. E está claro em muitos estados que existe um movimento muito grande dos arquitetos que defendem a RT em se juntar em chapas, concorrer na próxima eleição e vir com uma intenção de enfrentamento muito maior do que a gente vive hoje. é uma preocupação que a gente tem, eu já sinto isso no meu estado, um movimento muito forte nesse sentido, e que se a gente não tomar cuidado, a próxima gestão do Cal vai fazer exatamente o inverso do que essa está fazendo. Como estamos trabalhando pela ética, nós podemos ter um modelo de gestão que vai, de alguma forma, aliviar essa cobrança do comportamento ético. então, só para deixar essa posição, presidente, a disposição de nós, presidentes, nesse momento de diálogo com o Cal BR, de construção de pautas comuns, de pautas que refletem realmente o desejo dos profissionais no Brasil todo e, sobretudo, o posicionamento estratégico da arquitetura e urbanismo no nosso país. Era isso, obrigado. Obrigado, colega Wilson. Eu fico muito entusiasmado em responder ao colega nesse momento, mas, como nós temos um ponto de pauta que vai tratar especificamente desse assunto, então, vou deixar para responder naquele momento. Mas é muito importante uma resposta ao que o colega colocou aqui, muito importante, me parece. Colegas, já são 10 e 7, temos inscritos apenas os colegas Emanuel, Gilberto Beleza e Jerônimo. O colega Alberto estava brincando comigo, porque eu estou muito condescendente com o tempo. Que coisa que a gente sempre procurou ter um certo controle para que todos possam participar. Mas faltam apenas três, então, vamos concluir esse ciclo com a mesma condescendência, para não haver diferenciação. E, na sequência, vamos tentar tratar regimentalmente o tempo até que mudemos a orientação, pelo menos. Então, vamos lá. Pela ordem. Colega Emanuel, na sequência, o colega Gilberto Beleza. Colega Emanuel do Piauí. A presidente Haroldo e demais colegas, vou ser breve. comunicado do Piauí, é que, em outubro, agora, próximo, receberemos lá o Docomomo, um evento muito importante, com a participação aqui do Fernando Diniz, que é o presidente do Docomomo Brasil, e o conselheiro federal aqui do CAL. E o arquiteto Marco Antônio Bossoi, que vai tratar, inclusive, do problema que a gente vem enfrentando lá no Piauí, que é a construção de um anexo no prédio do Tribunal de Justiça. E tem sido uma luta ferrenha, mas nós estamos lá tentando conquistar esse espaço para reverter o problema. Vai ser feita uma mesa redonda, com discussão desses colegas lá. O Nivaldo, também, que é da Federação Latino-Americana de Arquitetura, e ex-presidente do IAB, Bahia. Enfim, apenas para comunicar e convidar os colegas que se derem o prazer de ir ao Piauí para assistir a essa discussão. Obrigado. Pelos nomes, vai ser um excelente evento. E, registrando, o autor do projeto do prédio que está em risco de perda da sua qualidade, do colega Acácio Gilborsoi, colar de ouro do IAB e tudo, enfim, que já há até uma ação junto ao Instituto do Patrimônio, iniciado pelo colega no Piauí, e que também conta com o apoio de nós todos. Temos que tentar defender, aquele que foi o colega Sander, que também tem participado dessa discussão lá. Enfim, temos que trabalhar pela preservação desses exemplos, desses, de qualidade, no caso lá, não só da beleza arquitetônica, mas da excelente solução para enfrentar o clima, e vinculado também à estrutura do edifício, enfim, é um prédio que precisa ser preservado, e o anexo que se pretende plantar ao lado prejudicaria, inclusive, essas questões de ventilação, e tudo, sem contar as de circulação, a mutilação do conjunto arquitetônico. Acho que esse evento vai ser uma boa oportunidade, inclusive, para evidenciar e trazer para a imprensa comum, a imprensa leiga, também, a importância desse assunto. Obrigado, Manuel. Colega Gilberto Beleza, de São Paulo. Bom dia a todos os colegas, todas as colegas. satisfação estar aqui novamente encontrando-os. Infelizmente, não pude estar presente ontem na nossa reunião do Fórum de Presidentes, porque nós tivemos a nossa plenária lá, e que acabou às sete horas da noite, só depois que eu pude também vir para cá. Então, peço desculpas pela ausência, mas estive presente em espírito com todos os colegas. Quero trazer aos senhores uma importante informação lá de São Paulo, no mês passado, na nossa plenária, houve, acredito eu, a primeira situação onde nós caçamos o registro de uma profissional. Não tenho conhecimento que isso tenha ocorrido em algum outro conselho nosso, e esse registro foi caçado por uma profissional que apresentou documentação falsa para o exercício da sua atividade. Esse processo possivelmente vai ter recurso junto ao CalBR, mas acho que é um marco dentro da nossa estrutura, a primeira caçação de uma profissional. Nós temos feito também um esforço, isso acho que precisaríamos ter uma... Só um instantinho, beleza? Por gentileza. Eu peço os colegas que estão no café um pouco de atenção aqui, o colega estava chamando atenção, para registro dos que não ouviram, ele estava citando inclusive a caçação do registro de um colega, a primeira vez que isso acontece no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, são assuntos importantes, eu acho que merecem a nossa atenção. Desculpe, beleza, vamos lá, estamos todos ouvidos para você agora. Muito obrigado. Outra questão que eu queria chamar a atenção, nós também temos discutido muito como prestigiar os nossos recém-formados colegas na entrega de eventualmente documentação ou até carteira profissional, que isso ainda não conseguimos viabilizar, mas temos tido uma atuação bastante firme nas cerimônias de formatura. Em São Paulo, nós temos no total do Estado 128 cursos de arquitetura. Dos 128, nós temos algo aproximadamente de 70 cursos que já formam a primeira turma. Nós conseguimos estar presente em algo em torno de 50 a 60 dessas cerimônias de formatura, com representações da nossa diretoria de ensino, de conselheiros, e nessa oportunidade nós temos a satisfação de entregar esses recém-formados uma documentação do nosso conselho. Não conseguimos ainda entregar a carteira profissional, mas entregamos uma documentação e as instruções para que ele possa iniciar o seu procedimento. Então, acho que isso é um evento interessante. Por fim, para finalizar, nós contratamos mais dois fiscais em São Paulo, nós temos hoje em dia 13 fiscais no Estado, que é um número muito pequeno ainda, mas uma com uma incumbência específica de acompanhamento de todos os processos de licitações e concorrências no Estado. A nossa intenção é acompanhar a legalidade desses processos nas nossas atribuições, nas nossas atividades e o respeito ao exercício profissional do arquiteto. Então, acho que isso tem tido um resultado positivo e é uma alternativa bastante importante com relação à nossa atividade profissional. Obrigado. Obrigado, beleza. Colega Jerônimo, do Rio de Janeiro, na sequência, colega Napoleão. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Primeiramente, gostaria também de me desculpar pela minha ausência na reunião do Fórum dos Presidentes, mas chegamos a adquirir a passagem e tudo, mas foi impossível compatibilizar os compromissos do CARJ, do trabalho e mais essa para essas duas reuniões. Então, tivemos que faltar. Lamentamos, mas isso coloca sempre uma reflexão dos limites que tem o nosso trabalho voluntário diante de tantos desafios e compromissos. Pedir a essa comunicação apenas para informar, presidente, a todos os colegas que nós estaremos ao final de setembro, próximo, realizando a segunda Conferência Estadual de Arquitetos no Rio de Janeiro. Motivo, então, que já adianto o convite ao presidente e a todos os colegas para participarem. Estamos atentos às agendas para conciliar e possibilitar a participação de todos no Rio de Janeiro que se interessarem e que puderem efetivamente contribuir nessa discussão. nós acreditamos muito na importância desse encontro para melhor informar e comunicar aos colegas arquitetos do Estado do Rio de Janeiro todo o esforço em prol do fortalecimento e da valorização da profissão. Entre os temas que nós vamos tratar na conferência, o eixo central vai ser a questão de planos e projetos completos em vários campos de atividade. para um entendimento melhor da sociedade e da própria categoria profissional da importância que tem esse método, esse instrumento clássico de trabalho dos arquitetos. Então, eu queria adiantar esse convite a todos, lembrando, então, mais uma vez, ao final do mês de setembro. Depois nós vamos mandar enviar com mais detalhes logo até o final desse mês de maio para que vocês possam agendar. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Jerônimo. E, para concluir, então, esse ponto de pauta, o colega Napoleão, de Ceará. Era só um pequeno comentário em relação ao relato do nosso colega... Era só um pequeno comentário em relação ao relato do colega presidente Gilberto Beleza, meu amigo, sobre esse caso que aconteceu lá em São Paulo de um processo ético que resultou num cancelamento de registro. A Comissão de Ética tem uma certa preocupação a respeito disso e nós estamos elaborando um plano até o final do ano para consolidar todas as resoluções que tratam do julgamento numa só. E, nesta nova versão, vai se acrescentar um dispositivo fundamental para que se possa aplicar o cancelamento, que é exatamente a reabilitação. O que se entendeu na Comissão e na nossa assessoria jurídica é que, no Brasil, não existem penas perpétuas, nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, é inconstitucional o cancelamento se não houver o Instituto da Reabilitação. Quer dizer, no nosso caso, a proposta foi discutida com as comissões de ética durante vários seminários. É uma proposta de um prazo de cinco anos. Passaram esses cinco anos, a pessoa que teve o registro cancelado poderá requerer a reabilitação ao plenário do CAL, que poderá ser recusado. Mas vai dar o direito dessa pessoa recorrer até o resto da vida, se ela quiser, tentando a reabilitação. Então, me preocupa a decisão porque ela pode ser reformada na Justiça, dado o fato de não termos ainda na nossa resolução o instrumento da reabilitação, o que torna ao cancelamento inconstitucional. É o que eu queria colocar em público, porque é uma coisa para ficar bem claro. É isso. Obrigado, Napoleão. não teremos oportunidade de discutir o assunto, que, naturalmente, caso o plenário caminhe nessa direção, que me parece muito interessante, naturalmente, nós sabemos que a lei retroage quando é para beneficiar o indivíduo. Então, não há risco. se tardiamente nós fizermos algum ajuste, isso não prejudicará o julgamento já realizado. Bem, colegas, já concluído, então, esse ponto de pauta, já temos aqui, como sabemos, a presença do nosso colega do Confeia, que eu convidei para... ele não tem nenhum compromisso imediato, não há necessidade de inversão de pauta, eu convidei para que ele assista também esse relato que nós temos agora dos colegas do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. O ponto de pauta entrando na nossa ordem do dia, a apresentação do projeto de atendimento itinerante Cal Mais Perto, do Cal do Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer uma breve introdução aqui ao assunto. Quando estivemos em Porto Alegre, o colega coordenador da comissão de exercício profissional Hugo Seguchi, a colega Gislaine Saibro, conselheira pelo Rio Grande do Sul e para uma reunião sobre direito autoral, especialmente, tivemos a oportunidade de assistir ao projeto que estava em desenvolvimento naquela ocasião e que nos chamou a atenção pelo apuro técnico, pelo zelo com que estava sendo apreciado e preparado e debatido com os arquitetos do Estado. Então, achamos que seria muito importante, interessante, que na primeira reunião ampliada que nós tivéssemos, esta, pudéssemos dividir com os colegas essa experiência do Cal do Rio Grande do Sul. Então, convidamos o presidente Roberto Pi e os colegas do Rio Grande do Sul para que comparecessem com essa apresentação. O colega Roberto Pi, como sabemos, ele está convalescendo, ele está com o problema de saúde, lutando bravamente contra a situação atual dele, e esperamos todos que isso consiga superar mais uma vez o problema que o impediu de estar aqui. Mas temos o presidente em exercício, Joaquim Raiz, o colega Eduardo Bimbi, vários colegas, eu peço até que se levantem ali, os colegas do Rio Grande do Sul, que estão aqui presentes, agradeço muito pela visita mais uma vez, pela presença mais uma vez aqui em Brasília, que vieram aqui para acompanhar essa apresentação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao colega presidente do Cal do Rio Grande do Sul, o colega Joaquim Raiz, que, por favor, Joaquim, fique à vontade para passar a palavra a quem é considerado adequado e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e por ter atendido a nossa solicitação dessa apresentação. Por favor, Joaquim. Ok. Bom dia, presidente Araúdo, os demais membros da mesa, presidentes, conselheiros, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar aqui hoje novamente com vocês, participando dessa plenária, que é sempre um aprendizado para mim. Antes de passar para a apresentação do nosso projeto, eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos que originaram o projeto Cal mais perto. Desde a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Cal RS vem trabalhando na estruturação e aprimoramento dos seus setores fins, dos procedimentos e do corpo técnico, de modo a sistematizar os três principais objetivos do Conselho, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. O Conselho, que em um primeiro momento se desenvolveu com bases virtuais, presente nos computadores de cada arquiteto e urbanista do Rio Grande do Sul, e também com atendimento presencial na sede de Porto Alegre, agora busca ampliar sua abrangência, visando uma aproximação com os profissionais e empresas do interior do Estado. O objetivo é oferecer um atendimento itinerante e prestar serviços com a mesma qualidade encontrada na capital, levando o Cal para todos, onde quer que estejam, até alcançarmos o último profissional estabelecido no Rio Grande do Sul. O Cal mais perto é a solução encontrada para efetivar essa aproximação de forma eficiente, moderna e econômica. O projeto surgiu como conceito na Comissão de Exercício Profissional e foi desenvolvido por uma equipe composta pelo assessor da presidência, Eduardo Bing, aqui presente, a gerente de atendimento e fiscalização, o atendimento e fiscalização, Rodrigo Jarosjeski, e a coordenadora de atendimento, Simone Perot. Também prestaram suporte à sua realização a coordenadora de comunicação, Marcele Acosta, a jornalista, Gabriela Benhaque, e o coordenador da área jurídica, Alexandre dos Santos. Para iniciar a apresentação do projeto Cal Mais Perto, passo a palavra então ao coordenador da Comissão de Exercício Profissional do Cal, conselheiro Carlos Pedoni. Por gentileza. Bom dia a todos. Agradecemos aqui o convite e essa oportunidade de estar aqui nessa plenária ampliada, presidente Haroldo, presidente dos Calos Uefes, conselheiros federais, conselheira Gislaine. Bom dia a todos. Desde a primeira gestão na coordenação da Comissão de Exercício Profissional, estamos empreendendo esforços com a colaboração dos colegas conselheiros, membros da comissão, com trabalhos fiscais contratados emergencialmente, no sentido de elaborar os denominados programas de fiscalização. E agora, com a nova equipe de fiscais, sob a gerência de fiscalização e atendimento, estamos passando por um processo de refinamento e calibragem a partir das experiências concretas, começando pela fiscalização de feiras e eventos, passando pela fiscalização de shopping centers, também estruturando a fiscalização de condomínios, com a experiência no início do verão, no litoral norte do estado, que foi um piloto para este programa. Ainda na metade do ano de 2015, com a contratação dos motoristas, pois por um equívoco do nosso edital do concurso, não se exigiu dos fiscais a CNH, iniciamos uma série de visitas no interior do estado, com três veículos que o carro já possuía, quando visitamos mais de 70 municípios do interior do Rio Grande do Sul, de um total de 497. Quando nos deslocamos aos municípios, levamos denúncias para averiguar, realizamos contatos com as prefeituras e as suas sessões técnicas para atualizar a planilha de controle, que foi construída ao longo destes primeiros quatro anos de contatos com os órgãos públicos, onde temos mapeados todos os arquitetos que atuam em prefeituras, seus cargos e funções, estrutura de aprovação de projetos e parcelamento do solo. Visitamos shopping centers com aproximação para a futura fiscalização, estabelecemos contato com os órgãos de representação de classe locais, instituições de ensino superior, entre outras atividades específicas para cada município. Daí surge a ideia do call truck, nome inicial do projeto, pois as viagens eram penosas, principalmente para metade sul do estado e o oeste. Depois passou a se chamar de call móvel, call retirante, e após consulta realizada aos arquitetos pelo site do call, elegemos o call mais perto. O objetivo é ficar mais perto dos profissionais, mais perto dos órgãos públicos, mais perto das instituições de ensino superior, mais perto dos órgãos de classe que representam os profissionais e fixar a imagem do conselho junto à sociedade. É importante salientar que ajustamos o projeto, a resolução 116, que regula os escritórios descentralizados também. Obrigado a todos. Eu passo a palavra ao assessor especial da presidência, Eduardo Bimbi, o gerente de fiscalização e atendimento, Rodrigo, para a apresentação do projeto. Obrigado, colega. Obrigado. Bom dia. Eu sou o Rodrigo, o gerente de atendimento e fiscalização do call RS. E eu vim falar para vocês, mostrar para vocês um pouco dos detalhes do nosso programa. eu acredito que vocês já receberam um folder com algumas informações extras. Eu estou aqui para explicar um pouco melhor e falar de alguns aspectos que não foram levantados ainda. Apolhando o Rodrigo aqui um pouco, esse som ao fundo, o programa tem uma trilha sonora e a ideia é que ele seja uma campanha publicitária junto aos arquitetos e junto à sociedade permanente do call. Então, a gente deveria ter trazido um vídeo que não ficou pronto, a nossa agência não fez, mas ele é composto de várias peças publicitárias para envolver os arquitetos. Até que ao longo desse ano, próximo ano e do outro. Mas esse barulhinho é a trilha sonora que eu não tinha ouvido até agora, porque a gente se entregou só ontem. Nem o Joaquim também. Bom, então, o principal objetivo, como o nosso presidente falou, é levar os serviços do call a todos os arquitetos. Isso é uma demanda muito presente no Rio Grande do Sul. Os arquitetos querem que o call vá presencialmente até eles, porque muitos deles estão em uma distância muito considerável da capital. A nossa capital fica um pouco acima daquela lagoa que tem ali naquele mapa estilizado. E a gente tem uma faixa muito grande do estado que fica a uma distância acima de 400 quilômetros, acima de seis horas de viagem. E, tanto para o arquiteto conseguir ir até a capital, quanto para a gente poder operacionalizar melhor a nossa fiscalização nessa faixa, digamos, do estado, a gente propôs desenvolver, então, esse programa chamado Cal Mais Perto. Então, a ideia é que a gente leve o atendimento presencial que a gente oferece em Porto Alegre para os arquitetos a respeito de todos os expedientes, as dúvidas com honorários, com responsabilidade técnica, a parte de atribuições. Acho que saiu um pouco ali a apresentação. Que, ao mesmo tempo, então, esse programa ele sirva de apoio à fiscalização. Então, que eles forneçam suporte operacional para que a nossa fiscalização aconteça melhor. Desde o início do Cal, a gente tem os fiscais agindo no estado, visitando as cidades, fazendo as diligências, mas falta um pouco de aporte. O trabalho é muito dificultoso nessa faixa que fica muito distante da capital. além disso, então, a proposta desse programa é que ele faça uma representação institucional do Cal. A gente já tem esse programa, como o conselheiro Pedoni falou, junto às prefeituras. No ano passado, visitamos 70 prefeituras, conversamos com os arquitetos, estamos com um trabalho de aproximação para os acordos de cooperação. Então, seria mais uma ferramenta nesse sentido. Também a questão de orientação da sociedade e divulgação dos objetivos do Conselho. assim como a pesquisa que o CalBR fez a respeito do conhecimento da sociedade, a respeito dos trabalhos dos arquitetos, mostrou que ainda tem muita gente que não conhece isso. A nossa ideia também é divulgar um pouco mais, se fazer mais presente e levar um pouco mais da nossa imagem para toda a população do estado. E a questão de promoção da arquitetura e do urbanismo também, promover treinamento nas empresas para que a gente possa qualificar as empresas, levar o treinamento de honorários, que a gente já está viajando no estado também para difundir entre os arquitetos, tratar desses acordos de cooperação com as prefeituras. Então, a ideia é ter um programa itinerante que a gente possa fazer esse atendimento circulando realmente por todo o estado. A gente faria essa cobertura. O nosso estado tem várias cidades com quantidades significativas de arquitetos que precisariam de uma representação nossa em algum momento para algum tipo de serviço, mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas se equipara à concentração de arquitetos da região metropolitana, das duas regiões metropolitanas que a gente tem lá, que é a de Porto Alegre e a da Serra Gaúcha. Então, não teria uma necessidade, digamos, de uma presença 100%. Ela poderia ser nesse sentido itinerante como a gente está propondo. Então, a gente propôs a divisão do estado em três regiões, na qual cada região seria coberta por uma unidade desse programa itinerante, que seria um furgão. A ideia é que a região metropolitana, que está ali em laranja, é a região mais concentrada, digamos, de número de profissionais, de empresas. Ela tem as cidades maiores, então, ela seria feita a cobertura por uma das unidades, ela é a menor das regiões. A gente tem, depois, uma região no norte e na parte das missões do estado que tem uma grande concentração de municípios bem pequenos, então, teria mais número de prefeituras para fazer, tem uma quantidade de empresas bem significativa. e uma outra região que seria uma região de extensão muito grande, mas com pouca concentração de pessoas e poucos municípios. Então, a gente faria essa divisão para poder cobrir da mesma maneira. Essas informações a gente tem obtido com a ajuda do Sical e do Gela, então, a gente faz uma extração de dados, faz todo um estudo em cima da necessidade de visitas que precisa, a gente está enchendo esse mesmo banco de dados com mais informações a respeito de condomínios, de shopping centers, as instituições de ensino, então, a gente está criando realmente um banco onde a gente possa tirar a real necessidade que as cidades têm, que o caos esteja lá presente fazendo alguma ação ou de fiscalização ou de atendimento ou um contato com uma instituição de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Só complementar, na região amarela, que é a região metropolitana, em Porto Alegre permanecem os atuais quatro, cinco fiscais e mais um fiscal que acompanha a van e tem a figura que vai aparecer daqui a pouco que é o auxiliar do fiscal, que cada fiscal teria quatro auxiliares. Mas daí passo para o Rodrigo. Então, a ideia que a gente tem é que esse furgão tivesse uma equipe qualificada, da mesma maneira que a gente tem hoje na sede para fazer o atendimento dos arquitetos e da população, que pudesse realizar, enfim, os mesmos serviços e que, inclusive, pudesse prestar o apoio. Na verdade, a equipe faria a fiscalização. A gente vai ter um arquiteto fiscal lá e vai ter um apoio para essa fiscalização correlacionada com a sede de Porto Alegre. Então, a ideia é que a gente fizesse com um furgão totalmente acessível, para a gente estar desenvolvendo isso para que não limitasse nenhum arquiteto, afinal, nós estamos falando de arquitetura, é importante isso. Que tivesse uma capacidade para dois atendimentos simultâneos, então teria uma estrutura para receber dois arquitetos ao mesmo tempo, nos casos de cidades com mais volume ou das instituições de ensino que sempre tem um volume grande de atendimento quando a gente se reúne junto a elas, e que tivesse também a unidade da coleta biométrica. Então, seria praticamente um serviço móvel para a questão das carteiras também. Cada uma das equipes teria um arquiteto urbanista fiscal, como eu comentei, e a gente está desenhando uma vaga nova, um cargo novo, que seria do assistente específico desse programa para a gente poder dar essa característica de mobilidade, de viagem diária, que hoje a gente não teria no conselho, e que tivesse atribuições para prestar esse suporte à fiscalização, a questão de dirigir, que hoje os nossos fiscais não têm, não têm o CMH, a questão também de, até ali aparece, o furgão teria um acompanhamento de automóveis junto, que é para ele poder chegar em uma cidade, se instalar oferecendo serviços, e a gente tem uma equipe com mobilidade independente para poder fazer a fiscalização, então ele funcionaria como uma base e teria fiscalização em torno disso. E aí a gente pensou também em bicicletas elétricas, porque a gente tem alguns centros urbanos que são muito difíceis de se deslocar ou com a van ou com o próprio carro, então para fazer algum tipo de ação nesse sentido nesses centros urbanos, e a gente está pensando na utilização de drones no suporte da fiscalização para a coleta de imagem, realmente, quando você não tem a facilidade de fiscalizar, fotografar, construir as provas que precisa para tocar o processo, a gente poderia ter esse tipo de apoio também. Então a ideia é ter que essa vaga nova possa também trabalhar com isso, e a gente tem as atribuições todas bem previstas, bem detalhadas. E a ideia, então, seria que a gente tivesse um local, a gente já está com os estudos dos locais e estudando também outros programas similares que acontecem no Rio Grande do Sul que têm convênios para poder fazer esse tipo de serviço. A gente tem um programa do CERPRO lá, que é muito similar, que faz esse atendimento e eles conseguem realmente locais que têm uma facilidade de acesso para a população ou para os arquitetos. A gente está trabalhando com uma questão de sustentabilidade na van, de tentar sempre que possível utilizar recursos como energia solar na van para ela, ao menos na operação diária, ser autossustentável. E aí, sempre que não for possível, a gente vai procurar lugares que tenham energia, que tenham alguma maneira de internet, apesar de também a gente estar prevendo tudo isso dentro do detalhamento da van, que seja seguro para os arquitetos e que tenha um sanitário, porque a van, hoje, a nossa proposta é realmente que não tem. Então, em cima desses convênios que os órgãos similares já têm, a gente está estudando convênios com prefeituras, com outros órgãos públicos, a gente já tem um bom relacionamento com o Ministério Público do Estado, tem alguns outros conselhos de classe que a gente consegue negociar também algum local de parada para a van poder ficar. E, em último caso, a gente pretende explorar convênios com postos de combustíveis, hotéis, shoppings, condomínios, que sejam um lugar seguro para a gente poder parar e fazer esse atendimento para os arquitetos. O Rodrigo já está habituado que eu interrompo as apresentações dele sempre. Mas, assim, esse momento, esse programa, ele tem vários momentos colaborativos com os arquitetos. Então, na escolha do nome, a gente fez uma... a gente listou alguns nomes, colocou para que os arquitetos oferecessem sugestões e teve uma boa participação. Na escolha do local na cidade, também vai ser a mesma coisa. O arquiteto lá de Claraí, o arquiteto de Farroupilha, a gente vai lançar que eles nos informem o local onde a van tem que ficar parada, um local seguro, que não seja via pública, que tenha acesso a energia, que é sanitário. Então, por favor, o arquiteto dessa cidade nos diga, nos sugira qual local ser esse que o cal irá fazer um convênio, vai ter um custo para o cal e isso para ele pagar e ficar num local seguro, num local que seja de fácil acesso para os arquitetos, porque o cal RS talvez não tenha a percepção de onde é melhor parar em Farroupilha para pegar a cidade. E o arquiteto pode saber um lugar que ele consiga estacionar e a ideia é que ele se sinta integrado neste programa. E daí, até falando com o Joaquim, até o prêmio para o arquiteto de cada cidade vai ser ganhar o Cal tem lá um programa das edições, Cal RS, esse ano vai imprimir quatro livros. Então, o arquiteto poderia ganhar os quatro livros e um reconhecimento. Então, o programa, ao longo dele, tem a ideia de que ele estimule a participação dos arquitetos, seja algo colaborativo para que eles se sintam integrados no programa. Essa é a ideia, basicamente. E a van, ela vai estacionar, eu suponho, no estacionamento de um shopping, e tem os quatro carros de apoio e os cinco assistentes. Então, esses carros de apoio vão poder sair além daquela cidade. Então, em cidades pequenas próximas, ele vai poder, o carro, fazer atividade de fiscalização na cidade próxima e volta para a van e essa van se desloca para outra cidade no outro dia. Em cidades muito pequenas, a gente calcula que a van vai ficar meio dia em uma cidade e se desloca outro meio dia na outra cidade. Então, tem ajustes que, ao longo da implantação, a gente vai acrescentando. Isso. E, inclusive, a gente já está com o programa de fiscalização funcionando, claro, apenas com os automóveis, mas a gente já está tirando algumas coisas positivas dessa experiência, também vendo os problemas que a gente vai enfrentar com, no fim, esse programa do carro mais perto, com o furgão. Então, a ideia, tenho algumas imagens para ilustrar, então, é realmente a seguir nesse trabalho que está sendo feito, seguir com o contato institucional com a prefeitura, fazer os nossos arquitetos irem lá conversar com os arquitetos das prefeituras, com, enfim, os gestores públicos para poder levar a nossa imagem. Tem toda uma questão de fiscalização que a gente faz de editais, fiscalização de planos diretores, que tenham arquiteto participando, então, a gente continuaria com esse trabalho, digamos, utilizando o carro mais perto, ao invés da estrutura atual que dificulta um pouco o serviço. Tem a questão das universidades, a gente também já está fazendo um programa de participar das semanas acadêmicas, levar palestras, divulgar o material do carro para os estudantes, fazer a coleta biométrica no momento da formatura, então, esse serviço todo ficaria muito mais fácil também para a gente fazer. Dentro da universidade, a gente já tem parcerias de locais para parar, que já funcionam, eles já cedem o espaço, então, a gente só mudaria a maneira que isso acontece. A fiscalização de feiras, que também a gente está fazendo, teria um suporte melhor para os fiscais ficarem, a gente poderia, em algumas feiras que têm interesse de arquitetos e urbanistas de participar, levar a van e ficar oferecendo serviços para os arquitetos lá, então, isso também funcionaria muito bem. A ideia realmente é suprir essa demanda que os arquitetos têm de que o carro não está indo até eles em algum momento. fora esses condicionantes que eu falei, a gente tem a questão da quantidade de arquitetos, então, a ideia é que a gente tem algumas cidades que são mais representativas, que têm uma concentração de arquitetos muito grande, então, a ideia é justamente balizar o nosso programa em função disso. Os municípios que têm, que têm destaque, eles ganhariam mais visitas por ano, então, essa van, esse furgão, ele passaria nessas cidades mais vezes, ou permaneceria mais dias, justamente, para poder atender a maior quantidade de profissionais e, principalmente, porque, em geral, vinculado ao número de arquitetos e de empresas, a gente tem mais atividade de arquitetura, tem instituições de ensino, então, a ideia é realmente fazer um programa bem amarrado. Então, ali tem mais alguns dos condicionantes que eu até já citei, condomínios, shoppings, a questão de planos diretores, que agora é 2017, é o ano que eles começam a revisão, então, a gente está com um trabalho bem intenso junto às prefeituras para que tenham arquitetos. A questão de denúncias, que hoje a gente acaba mobilizando a equipe em função, então, a ideia é também colocar nesse cronograma do programa a passagem já por todos os locais que necessitem de fiscalização. E patrimônio histórico também é um ponto novo que a gente está começando a explorar agora, as experiências, também desenvolver algo nesse sentido, de reforçar com as prefeituras a comunicação via acordo para a gente identificar quando está acontecendo intervenção em patrimônio e poder fiscalizar isso melhor, afinal, é uma atividade privativa. Complementação. E também o CAL realiza muitos eventos no interior ou as comissões fazem reuniões. Então, a ideia também é ponderar e quando a comissão de ensino e formação fizer um evento em Caxias do Sul, nesse momento, a gente ajusta o roteiro da van e ela vai estar em Caxias do Sul. Ou quando o colegial de entidades realiza um evento em Rio Grande, então, neste momento, a van estará lá para que a gente tente potencializar as ações do CAL naquele momento. E também dá uma unidade para a ação do Conselho como um todo. Então, até por isso que o planejamento de todos os roteiros das três vãs, a gente pretende, da mesma maneira que já funciona a fiscalização hoje, centralizar na nossa gerência ali em Porto Alegre. A gente já está com uma antecipação de cerca de dois meses com a programação toda fechada do que os fiscais fazem. Então, a ideia é simplesmente transferir isso no momento que se tiver a van e o programa seguir da maneira que já está funcionando. Daí, a gente tem as estimativas de custo que foi feito um levantamento do programa completo. A ideia é que sejam três furgões customizados. Tem uma estimativa de custo de 240 mil que tem os automóveis de apoio, então, até cinco automóveis por furgão e o restante dos equipamentos que a gente previu. Então, para implantar teria esse custo aproximado. E aí, depois, a gente teria o custo de operação que seria dos funcionários que hoje a gente ainda não dispõe dessa equipe. A nossa ideia é utilizar essa equipe que a gente está ampliando num piloto, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas que tenha, então, em cada van o seu fiscal e os assistentes de acordo com a necessidade. Então, a gente previu a questão de diárias, de hospedagem, a parte de combustível já baseada na experiência que a gente já está tendo com os veículos, estacionamento e um local de parada para a van se for precisar contratar, digamos isso, pagando. E aí, então, o que a gente tem em andamento hoje? A gente já está com o cargo praticamente finalizado, ele está com o nosso jurídico para uma análise da questão trabalhista, principalmente por esse cenário itinerante, então, vai ser um profissional que vai estar na estrada o tempo todo. A gente já analisou, então, outros programas para desenhar esse cargo de pessoas que ficam na rua realmente toda semana em programas itinerantes semelhantes. Então, a gente está fazendo de uma maneira que não tenha surpresas, digamos assim, no futuro em cima disso. E a gente está finalizando também as especificações do furgão para poder adquirir. em breve vai ser feita a licitação. Então, a ideia é que a gente adquira um furgão, monte uma equipe mais enxuta e teste isso como piloto para a gente poder, então, levantar realmente a real necessidade de cada região do Estado, porque elas são regiões muito diferentes. Talvez, nesse piloto, a gente presente testar com os nossos agentes fiscais na van para ver o que tem de características e poder afinar, então, para a implementação do pleno que seriam aqueles custos anteriores. Bem, pessoal, esse é um projeto muito caro para o Rio Grande do Sul. O que a gente pretende conseguir é que essa integração com o Rio Grande do Sul, do CAL, levar as informações, enfim, para todos os arquitetos do Rio Grande do Sul. E esse projeto, ele é amplo e abrange todas as ações que o CAL vem realizando. Possivelmente, até o fim do ano, nós já estaremos rodando com esse novo formato de atendimento aos arquitetos. Isso. E aí ficam os nossos contatos. Se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém quiser colocar alguma dúvida agora a respeito do programa, não deu para explicar todos os detalhes, porque ele realmente é bem complexo, tem uma série de levantamentos, mas a gente fica à disposição. Quero mais uma vez agradecer a equipe, enfim, que vem trabalhando nesse projeto há algum tempo e que certamente trará muita qualidade para o CAL do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao CAL do Rio Grande do Sul ter aceito participar desse nosso evento ampliado e dar os parabéns pelos esforços da equipe toda, técnica e da presidência, do corpo todo do Rio Grande do Sul por ter se dedicado já há algum tempo a montar um programa diferente, um programa que nós estamos considerando eficiente, naturalmente, para levar o CAL para todos os espaços do Rio Grande do Sul. queria deixar aqui a saudação ao CAL do Rio Grande do Sul e a importância desse momento, dessa oportunidade de poder mostrar um trabalho que um dos nossos conselhos estão desenvolvendo. muito obrigado, Joaquim, obrigado, Gislaine. A equipe do Rio Grande do Sul, muito obrigado também aos colegas do Rio Grande do Sul, funcionários, conselheiros aqui presentes, e caso, a equipe vai ficar, está aqui à disposição para prestar qualquer informação e entrar em detalhes, mas caso algum dos colegas queira se manifestar, naturalmente, a palavra está com o plenário também. Colega Gilberto Beleza. Quero cumprimentar os colegas do Rio Grande do Sul pelo trabalho e eu acho que essas nossas reuniões têm uma satisfação grande, porque a gente pode trocar as ideias. Na realidade, nós estamos começando agora em São Paulo na quarta-feira, dia 24, um trabalho muito semelhante a isso. nós chamamos de Cal Presente. Passou pelo nome Cal Itinerante também como vocês e nós adotamos Cal Presente. Ou seja, no dia 24, agora, nas 10 regionais que nós temos, nós faremos uma visita do gerente, do fiscal a uma outra cidade. Eles vão estar atendendo todos os profissionais dessa cidade. Então, é uma coisa muito semelhante, é interessante, porque a gente vê, nós optamos, nós temos uma van já comprada, ela não está acostumizada, mas nós optamos, ao invés de fazer pela van, fazer numa sede de alguma outra entidade ou alguma sugestão da cidade. Então, em muitos casos, vai ser na Associação de Engenheiros de Arquitetos, em sede do IAB, sede do Sindicato e tal, nós vamos deslocar toda a nossa estrutura para atender os profissionais. Isso fica num dia, eles ficam lá no período todo desse dia, atendem os profissionais e, na semana seguinte, no outro dia da semana, vão para uma outra cidade. Então, nessa próxima semana, nós vamos atender dez cidades, nós imaginamos que, durante um mês, a gente consiga atender algo em torno de 30, 40 cidades. então, é interessante porque também nós sentimos na pele também essa, cada vez que eu encontro um profissional de outra cidade, ele quer que a gente instale uma regional na cidade. Não dá, nós temos dez regionais no estado. Então, a ideia é que dessas dez regionais façam a itinerância com relação a esse atendimento. E estamos montando, inclusive, a biometria. Então, a biometria, dois gerentes e um fiscal para dar atendimento nessa data específica a esses profissionais. Então, é interessante porque é um trabalho muito semelhante e a gente sente por parte dos profissionais, até o nome, vocês falaram cal itinerante, a gente passou por cal itinerante e acabamos adotando cal presente. E quem está coordenando isso é o nosso colega Tibiri Sá, que é o nosso chefe de gabinete, que está coordenando toda a parte dessas regionais. Isso vai começar agora, dia 24, na próxima terça-feira. Então, acho que é importante a gente até trocar ideias. Nós vamos ter nessa primeira semana, esse primeiro retorno disso, a dificuldade que nós sentimos da questão da van era exatamente essa, quer dizer, tem que ter o ponto de energia, tem que ter a ligação e não sei o quê e tal. E a gente optou nesse primeiro momento para assumir isso dentro de uma sede existente. Eles nos fornecem um espaço, uma sala, alguma coisa e a gente faz isso. E levamos toda a infraestrutura e tal para fazer isso. Mas, parabéns, eu acho que é uma questão que nós estamos soltando isso de uma maneira integrada, mesmo sem ter conhecimento um do outro. Obrigado, beleza. Colega Alberto, na sequência, colega Vera. a equipe e a ideia da implementação e dizer que essa é uma demanda que os colegas têm. Aqui em Brasília a gente desenvolve um programa bastante semelhante que a gente chama de CAL em loco, que é levar o CAL até os órgãos públicos, onde a gente tem uma presença maior de profissionais, de colegas, e lá resolver questões ou dar orientações, tratar desses aspectos todos que muitas vezes o trato direto com o sistema informatizado não permite. Então, eu queria parabenizar e dizer, conforme o Beleza também está colocando, que aparentemente essa é uma demanda dos colegas de ter o CAL mais próximo, de ter o CAL mais perto, de ter o CAL presente. Nós aqui adotamos essa nomenclatura de CAL em loco porque a gente transfere a equipe para o órgão, utilizamos a rede que está lá e tratamos as questões de atestado, acervo, pendências, enfim, acho que é uma iniciativa bem meritória e uma experiência a ser testada pelos CAL. Obrigado, Alberto. Colega Vera, ensina a sequência e o colega Bonetti. Parabenizar o CAL Rio Grande do Sul e também falar da nossa experiência, que desde 2013 nós já estamos com a Havan, iniciamos com o CAL itinerante, hoje nós temos o CAL Rotas e CAL nas escolas. Então, a gente integra tanto a fiscalização na cidade quanto a ida nas escolas. E eu queria comentar que a Havan, quando chega, ela faz um reboliço, todo mundo pergunta o que é aquilo, de que se trata. Então, isso é positivo. E é uma coisa que a gente observou nos profissionais arquitetos é o sentimento de orfandade quando saímos do sistema com o VECREA, pelo fato do CREA ter várias espetorias. Então, quando a Havan chega, eles já sentem que ali tem um apoio. Então, eu acredito que esse trabalho vai ser muito positivo. Eu acho importante a gente trocar experiências, porque sempre um ajuda o outro. Parabéns. Obrigado, Vieira. Colega Bonetti, de Santa Catarina. Bom dia a todos. Bom dia, Haroldo. Muito bom estar aqui novamente com esse grupo de definidores das nossas estratégias futuras da nossa profissão. Eu só quero comentar que nós, em Santa Catarina, estamos com uma ação bastante parecida. Nós estamos fazendo, realizando um congresso itinerante por todo o Estado, nas seis regiões do Estado, nas cidades polo, onde nós também realizamos, nesses próximos seis meses, todas as plenárias, as reuniões de comissão, abertas ao público e à cidade, dados biométricos. Nós temos também palestra do SICAL e palestra de tabela de honorários aberta a todos os profissionais e estudantes. e um evento com conteúdo que seria baseado em escola, profissão e cidade, onde nós orientamos a importância da formação da escola, na formação do profissional, para o desempenho dele nas cidades. Então, nós tentamos abordar de um formato inovador, com oficinas de design thinking, onde nós temos palestrantes falando sobre cada tema e depois nós desenvolvemos uma oficina para prototipar projetos, onde o CAL, em 2017, vai realizar em cada região, sendo um em cada eixo. Um projeto para as escolas, um projeto para a profissão e um projeto para a cidade. A primeira edição foi em Criciúma há duas semanas. Houve um sucesso de participação para nós, surpreendente, porque nós tivemos o Uber Booking, nós tínhamos 200 lugares de espaço, nós tivemos 240 inscritos e presentes, então nós tivemos que ampliar o auditório para poder abrigar todos os inscritos. Eu acho que isso também é uma forma de o CAL estar mais perto de todos. Então, quem quiser, nós temos um site específico para o evento que é www.cidadeinteligentepensa.com.br Quem quiser acessar vai poder ver um pouquinho da dinâmica e dos trabalhos que a gente teve. É importante salientar que nós estamos dando ênfase para que as nossas ações sejam dentro das escolas. Cidades onde tem mais de uma escola, nós estamos realmente pulverizando, em Joinville vão ser nas três escolas de arquitetura, inclusive a nossa plenária e a nossa reunião de comissão. São dentro dos ateliês de arquitetura, isso realmente tem uma dinâmica bastante grande, trazendo inclusive o aluno para a discussão e a participação dos temas que nós discutimos nas plenárias. Então, era isso aí. Obrigado, Giovanni. Colega Osvaldo, e com Osvaldo nós encerraremos então esse ponto de pauta aqui, devolvendo a palavra para o Joaquim para as considerações finais dele. Por favor, Osvaldo. Bom, em primeiro lugar eu quero registrar aqui o reconhecimento dessa capacidade criativa que os caos têm para resolver os seus problemas. naturalmente aqueles que têm mais recursos lançam mão de mais tecnologia e por isso mesmo trabalham com situação de estar mais próximo dos arquitetos de maneira diferente. Só para registrar, só para registrar, no Caldo Mato Grosso do Sul nós decidimos, primeiro que é um Cal médio, pequeno, aliás, médio não, ele é pequeno, um Cal de 2 mil profissionais. E nós desejávamos também, a exemplo do Rio Grande do Sul, estar mais perto dos nossos colegas. A isso nós demos o nome de processo de interiorização do Cal. e adotamos um recurso que nos custou a bagatela de nada, zero reais, custo zero. Há exemplo do que cada um de nós aqui, conselheiros, faz pela profissão, ou seja, trabalha honorificamente, nós elegemos em 60% dos municípios do Mato Grosso do Sul, um colega, escolhemos um colega que faz exatamente o mesmo trabalho de forma honorífica em sua cidade. Criamos as nossas delegacias. São instâncias dentro da estrutura do CalMS que atendem a comunidade tanto daqueles municípios quanto dos municípios próximos. Nós não tínhamos recursos para interiorizar o CalMS, mas nós tínhamos o desejo de que todos os colegas, lá naquela cidadezinha que instalou-se o consulado da Tchecoslováquia, que tem aproximadamente 20 mil habitantes, que ali próximo, numa cidade próxima, não mais de 30 ou 40 quilômetros, tenha um colega representando e, quando necessário, apoiando a nossa fiscalização. Nós só temos dois fiscais num estado que tem uma dimensão territorial relativa a vários outros estados. Então, eu quero só deixar o registro para benizar os arquitetos, a todos nós, cada um na sua condição econômica, financeira, por criar caminhos tão diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eu parabenizo o Cal do Rio Grande do Sul, parabenizo o Cal São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Cada um de nós adotou um caminho por entender que seria o melhor para atender aos anseios e à missão do Conselho. Eu que agradeço, presidente. Eu gostaria de devolver a palavra aqui para o colega Joaquim, para as considerações finais e para que possamos seguir com a pauta. Então, por favor, eu gostaria de agradecer as palavras de carinho que vocês proferiram ao Cal BR sobre o projeto. É um projeto que está sendo realizado com muitos detalhes, enfim, muita pesquisa e, certamente, até o fim do ano nós já teremos uma resposta com relação a essa aproximação do arquiteto. O Cal tem que estar de qualquer maneira e sempre junto aos profissionais que moram nas distâncias mais longínquas com relação à capital. Muito obrigado a todos e àqueles que tiverem algum interesse, por gentileza, nos contate que nós estaremos remetendo a todos o nosso projeto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Joaquim. E, realmente, em nome do Conselho Brasil, gostaria de também deixar os nossos cumprimentos e agradecimentos por toda a atenção que o Caldo Rio Grande do Sul tem tido com a questão da fiscalização, da aproximação dos arquitetos e contribuindo, inclusive, para o aperfeiçoamento da nossa legislação, dos nossos normativos do Cal, que, naturalmente, precisam ser permanentemente aperfeiçoados a partir da contribuição dos colegas para que possamos trabalhar sempre na senda do correto, do decidido, na instância adequada. Gostaria até de deixar uma sugestão, uma sugestão. O colega Wilson, como está coordenando as reuniões dos presidentes, poderia, talvez, concentrar em Mato Grosso essas experiências diversas, similares, para redistribuí-las de modo que não precisássemos ficar inventando a roda, ter as informações de todos para que possa adaptar as peculiaridades de cada estado, de cada região, mas a partir, vamos dizer, aproveitando essas experiências que já estão mais aprofundadas, que já têm, inclusive, design de adequação dos veículos e tudo, inclusive, bicicletas e tudo, essa coisa acoplada, drones, muito interessante. Naturalmente, cada estado fazendo a adequação à sua necessidade. Mas só aqui nós ouvimos, se não me engano, quatro que estão estudando também sistemas assemelhados. Então, talvez, seja uma sugestão de agregar essas informações e distribuí-las para buscar um nivelamento, um aproveitamento das experiências vizinhas. Pois não, Wilson? Alô? Presidente Haroldo, no Mato Grosso, a gente tem, temos também uma experiência parecida, mas não tão tecnologicamente implementada como o Rio Grande do Sul, e eu acho muito positiva a sua sugestão, porque a gente começa a nivelar até as diferenças regionais e econômicas de cada cal. Alguns cal têm condições de uma estrutura maior, outros não têm, pegar a essência do projeto, que nós temos também uma essência muito parecida, e a nossa é bem econômica, não tem essa capacidade financeira de montar um projeto tão extenso como esse. Então, a sugestão é bastante positiva, a gente vai debater no grupo de presidência e disseminar essas iniciativas para contribuir com os demais conselhos. Obrigado pela lembrança. Obrigado, colega Wilson, obrigado, então, colegas do Rio Grande do Sul. E vamos, então, adiante, são 11h05, vamos adiante com a nossa pauta, temos agora, agradeço a paciência aqui e a participação do colega Leonides, que também trouxe aqui algumas sugestões, alguns comentários aqui que estão anotados aqui. O item 6.2 é o relato sobre as atividades da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional, com a presença já apresentada aqui do coordenador da Comissão Temática de Harmonização e Interconselhos do CONFIA, colega CONFER, colega Leonides Alves Neto, engenheiro civil, e o colega Geraldine, que coordena a nossa Comissão Temporária. Eu, mais uma vez, agradeço aqui ao Leonides pela presença. O Leonides é um colega que atua muito na área da engenharia consultiva, com projetos e tudo, ele profissionalmente tem um escritório de projetos que atua nas diversas linhas do projeto completo, inclusive com sócio-arquiteto também. E tivemos oportunidade, inscrito no CAL, a empresa dele é inscrita no CAL, e no CREA, de Pernambuco, e tive a oportunidade de conversar algumas poucas vezes com o colega Leonides, e temos muita convergência em discussões relativas ao processo legislativo, no Congresso Nacional, e outras ações de interesse das nossas profissões na construção das cidades, na ocupação do território nacional. Eu acredito que esse trabalho nascido de um diálogo que tivemos na oportunidade de uma reunião da CIAN, do Mercosul, no Mercosul, lá em Buenos Aires, esse diálogo iniciado, eu acredito que vai gerar, vai agilizar algo que efetivamente aconteceria inexoravelmente, mas é uma satisfação ver que está iniciando, está sendo iniciado pelas nossas mãos. Se um dia isso terá que acontecer, que aconteça, então, pelas nossas mãos. Tanto o aperfeiçoamento das nossas legislações, o desbaste de arestas e o encontro da melhor maneira de conjuntamente servirmos à sociedade e dessa atuação em defesa das nossas profissões na construção do país num nível adequado à importância das nossas profissões. Concordamos sempre que no ambiente prático do dia a dia do exercício profissional não temos conflitos. Acho que essa realidade da prática profissional na construção das cidades deve nos ensinar, nos orientar a encontrar um caminho normativo adequado, de comum acordo e que beneficie a todos e reduza os atritos a quase zero. É a minha expectativa, sei que isso vai acontecer e é fundamental que aconteça, como eu disse antes, pelas nossas mãos, para que não seja necessário que judicializado o tema, um leigo tenha que decidir sobre questões que nós é que compreendemos, nós é que entendemos, nós é que sabemos como resolvê-los como na prática profissional cotidiana fazemos. Então, para abrir essa discussão, eu gostaria, eu vou passar a palavra primeiro aqui para o nosso colega Leonid, depois naturalmente o Geraldine também vai se manifestar aqui e, por favor, Leonid, esteja à vontade aí, peço que se dirija aos nossos colegas presidentes e conselheiros. Obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu sou Leonid Alves, sou engenheiro civil, conselheiro federal do Confeia pelo Estado de Pernambuco e fui vice-presidente do CREA de Pernambuco, inclusive tenho um conhecimento de Montezuma, trabalhamos muito junto e sempre fui muito sensível lá na minha cidade e tenho um Conselho de Desenvolvimento Urbano e eu atuei fortemente como representante do CREA para abrir a vaga no CDU a contragosto de muitos colegas, porque era inadmissível que o Conselho de Desenvolvimento Urbano só tivesse o CREA e não tivesse o CAL Montezuma. Então, bom, com relação ao início desse trabalho, como já bem colocou o presidente Haroldo, surgiu de uma conversa e foi até meio engraçado porque acabamos uma reunião de dois dias em um dia e meio e ficamos aguardando a elaboração das atas para assinar e aí começamos a conversar e o presidente Haroldo, sensível com a necessidade de sentar para dialogar, me procurou e disse que o Leonides precisa realmente construir do CAL com o CONFEA, o sistema CONFEA CREA, uma porta de diálogo, precisa se resolver essa questão das atribuições. E aí eu ri e disse que o presidente desse jeito se começarmos por esse assunto não vamos trocar nem os cartões. e aí ele disse mas como assim? Eu disse não, existe uma série de outros assuntos que são tão importantes quanto esse e que são convergentes entre os dois conselhos. E esses assuntos é que numa pauta devem ser priorizados, não que a gente deixe a questão da atribuição de lado, mas para que as pessoas se conheçam até porque de 2010 para cá as pessoas mudaram e isso foi um fato positivo. eu mesmo não vivi toda aquela situação da separação do CAL, do CREA, da elaboração da resolução 1010 e então não tenho um histórico e isso foi positivo para, está sendo positivo para o processo. Geraldine viveu, mas está lá dialogando com pessoas também que estão nas duas comissões temáticas e que viveram esse processo. Então, foi por aí que nós decidimos iniciar o trabalho identificando quais seriam esses pontos convergentes de interesse comum e aí vem nessa linha a apresentação que se segue. são 40 slides eu vou tentar passar 30 segundos em cada um para ver se a gente nos 20 minutos a gente acaba e abre um tempo como já está perto da hora do almoço para a pergunta. Bom, no CONFEA essa comissão temática se chama CTHI e no CAL CTHEP comissão temática de harmonização interconselhos porque no CAL no CONFEA nós temos sombreamento com inúmeros conselhos com química com biologia com medicina veterinária então lá é multiprofissional. A decisão plenária é 2707 e eu sou o coordenador. aqui no CAL a portaria presidencial 139 coordenador José Roberto Geraldine. Bom, aí tem um pequeno resumo o objetivo da comissão lá no CONFEA é analisar e encontrar através de soluções negociadas e não poderia ser diferente porque judicializado alguns assuntos já estão e aí a tese que foi desenvolvida é sempre a negociação para encaminhamentos de casos de interesse do sistema CONFEA, CREA e Mútua que tenha sombreamentos e demais demandas conflitantes com outros conselhos em especial com o CAL-BR. Bom, aqui no CAL portaria 139 número 115 artigo 2 competirá a CTHEP propõe entendimentos a serem adotados no âmbito do sistema CONFEA, CREA e o CAL-BR e dos demais COF relativamente às atribuições profissionais e exercícios da profissão em áreas compartilhadas entre arquitetos urbanistas e os profissionais vinculados ao sistema CONFEA, CREA. Artigo 2 letra B identificada entre as normas baixadas pelo CONFEA e o CAL-BR aquelas que merecem o necessário de revisão com vistas ao pleno atendimento da disposição contida no artigo 3, 4 da lei 12.378. Informação complementar é isso é que o sistema CONFEA, CREA fez uma consulta à Casa Civil para saber se seria necessário desenvolvimento de ação legislativa no sentido de modernizar a 5.194 pela saída dos arquitetos e são citados em inúmeros trechos e dispositivos da lei a resposta da Casa Civil é que não e que na verdade houve uma revogação tácita dos dispositivos que tratavam de arquiteto na 5.194 Bom, letra C identificar competências relacionadas à orientação disciplina e fiscalização das profissões que possam a ser exercida de forma compartilhada entre o CONFEA e o CAL-BR de modo a harmonizar o exercício das profissões vinculadas a ambos conselhos Bom, a composição da CTHI no CONFEA Leonides sou coordenador conselheiro federal o Paulo Roberto Lucas Viana coordenador adjunto da CTHI conselheiro federal o Paulo Roberto ele é o coordenador da comissão permanente a qual estão vinculadas todas as coordenadorias nacionais a de civil a de elétrica enfim a de química e a importância dele na comissão temática é quando a gente for discutir com demais conselhos já que a comissão permanente que ele coordena vincula a esta todas as demais modalidades o João Luiz de Oliveira Colares Machado engenheiro civil coordenador nacional da engenharia civil no ano passado que foi quando foi constituído a comissão temática Alfredo Marcos Diniz também coordenador nacional da engenharia elétrica do ano passado Marco Amigo o presidente o coordenador do colégio de presidentes do ano passado e o convidado Paulo Laércio Vieira que eu estou no último ano de mandato então eu já chamei esse conselheiro federal como convidado para que ele possa dar continuidade nos trabalhos a partir do ano que vem ele tem um ano 2017 ainda em mandato então tivemos essa preocupação com a questão da continuidade dos trabalhos no ano que vem no âmbito do sistema confeia-créia o que diferencia uma comissão temática de um GT é que o GT ele trata de um tema específico e ele tem um prazo a comissão temática não ela é vinculada sempre a uma comissão permanente e ela não tem prazo de conclusão dos trabalhos é um fórum de recepção permanente dos assuntos que tratam aquela comissão temática o apoio técnico lá é de um geólogo José Fernandes Leite que já coordenou a GT que é a gerência técnica de lá então realmente a gente procurou como exemplo do CAL montar uma delegação de alto nível é composição José Roberto Geraldino Júnior coordenador e conselheiro federal do CAL-BR Luciano Guimarães coordenador adjunto suplente de conselheiro do CAL-BR e ex-presidente do CAL-Ceará Renato Nunes conselheiro federal se não me engano para o São Paulo Vera Carneiro presidente do CAL e Jefferson Salazar presidente da Federação Nacional dos Arquitetos então também uma composição de alto nível inclusive com a presença sindical o que muito tem contribuído para o nosso trabalho foi questionado sobre essa composição se realmente poderia polemizar e botar coordenador de engenharia civil de engenharia elétrica onde estão os maiores problemas de atribuição ora ela se não tivéssemos feito dessa forma seria uma comissão que teria legalidade porque foi constituída no âmbito do plenário do CONFEA mas talvez não tivesse legitimidade então seria uma coisa planejada mas quando chegasse nas bases estaria desconectada uma coisa da outra então resolvemos enfrentar esse possível obstáculo de frente bom assessoria aqui Luciana Rubino Carla Pacheco Stéfano Caetano Letícia Silva e Evelyn Silva e a Secretaria Geral do CalBR bom as reuniões é o calendário estão previstas sete reuniões para esse ano infelizmente o CONFEA precisará de alguns meses para fazer reuniões com outros conselhos porque lá nós temos uma atuação multidisciplinar já houveram quatro reuniões a próxima reunião 6 e 7 de junho quando eu for falar mais na frente sobre a pauta essa reunião vai ser uma reunião importante e as duas subsequentes também porque são as reuniões que a gente vai abordar a questão das atribuições bom a primeira reunião ocorreu 16 de fevereiro tem algumas fotos aí de 15 e 16 de março na sede do CalBR terceira reunião no plenário do CONFEA 5 e 6 de abril e a quarta reunião 11 e 12 na sede do CalBR que a gente contou com uma sala de um outro conselho que foi muito bom ficou bem instalado lá bom aí vem as ações conjuntas vocês vão observar que ela começa por temas que não são atribuições conforme identificado pelas duas comissões primeiro relacionamos todos os assuntos de interesse que deu uns 22 ou 23 assuntos e depois priorizamos foi priorizado a quatro mãos pelas duas comissões logo no início na primeira reunião nós definimos a metodologia de de validação dos posicionamentos se seria por adesão ou por unanimidade e esses dois sistemas a gente inclusive meio que copia isso das relações internacionais tem vantagens e desvantagens no caso de adesão o processo flui mais rápido porque quem concorda subscreve quem não concorda não subscreve você chega ao final do trabalho mais rapidamente porém chega esfacelado porque nem todo mundo concordou no caso da negociação por adesão é diferente você é forçado a negociar até exaustão e o processo é mais lento porém todos que iniciaram chegam ao final foi unânime e foi adotado que a validação dessas propostas é por unanimidade e a semana passada enfrentamos a primeira demanda nesse sentido porque um determinado assunto que foi a AD não foi unânime não foi unânime então foi uma discussão que tomou uma tarde inteira uma pessoa dos dez tinha uma porção diferente dos outros nove bom então seguindo aí separamos em grupo ação conjunta de institucionalidade primeiro trata eu não vou poder logicamente entrar em pormenores aqui sobre cada um dos 25 temas senão a gente não iria tomar a plenária de vocês mas Vera Renato Geraldine pode depois a gente pode no final abrir para perguntas e enfim e aprofundar num tema ou outro de maior interesse desregulamentação da profissão surgiu aí um trabalho um estudo do senado que já verificamos que não partiu de nenhum deputado senador ou partido político e que na verdade gerou um relatório que é esse TD 171 e que é na prática a desregulamentação das profissões da engenharia e arquitetura então o posicionamento das duas comissões foi contrário a esse documento sempre tendo a cautela para não dar um tamanho maior do que esse documento efetivamente tem se a gente começar a fazer muitas ações a nível de senadores e tal o que eles nem conhecem que está existindo começa a conhecer e o feitiço vira contra o feiticeiro a questão do pregão foi outro posicionamento também convergente é contrário o Confeia o sistema Confeia CREI é contrário o CAO então a gente o objetivo disso aí era um posicionamento técnico sobre a definição de serviços comuns de engenharia para a utilização da modalidade pregão para contratações públicas e serviços de engenharia e arquitetura no país bom essa questão do pregão é lei e o acho que no artigo primeiro tem um parágrafo único que diz da aplicabilidade do pregão para bens e serviços comuns porém a lei de licitação define o que é serviço não define o que é serviço de engenharia e arquitetura e na verdade existia essa lacuna o sindicato o Sinaenco ingressava com muitas ações e o judiciário tinha a lei do pregão dizendo que usa da possibilidade da aplicação de pregão para bens e serviços comuns mas não tinha uma definição do que era serviço de engenharia e se ele era ou não serviço comum quando eu entrei no Confeia eu realmente sou empresário da área de projeto vivo de projeto e uma das primeiras coisas que eu fiz foi convidar o Sinaenco para que a gente fizesse uma definição no âmbito do sistema Confeia Creia o que é serviço comum de engenharia e tentamos fazer isso de forma de uma relação exaustiva e que não tivemos êxito porque a simples variação de quantidade torna um serviço o que seria comum por exemplo na área de urbanismo a calçada da sua residência um serviço comum porém a reurbanização de todas as calçadas acessibilidade sinalização vertical horizontal um serviço que seria comum deixaria de ser comum pela simples variação de quantidade então o que nós decidimos foi nesse caso existe uma decisão plenária lá que diz que tudo que precisa da anotação de responsabilidade técnica por precisar de um profissional habilitado por via oblíquo não é um serviço comum esse modelo foi entregue à comissão do CAL e provavelmente eles vão demandar isso para o plenário para analisar e ver se faz uma decisão plenária ou uma resolução no mesmo sentido já fizeram a decisão plenária e e aí nós estamos transformando lá essa decisão plenária numa resolução decisão plenária caso concreto no sistema confeia-creia e resolução é aplicabilidade geral e vinculante bom regime diferenciado de contratação em especial o RDC integrado o posicionamento das duas comissões foi contrário no caso do RDC convencional por usar no bojo dele o pregão e nós já somos contra o pregão e no caso do RDC integrado por contratação de obras de serviços de engenharia sem projeto a questão do projeto completo como vocês chamam aqui e executivo que nós chamamos lá também é um item convergente apenas essa discussão vai ser necessária e já começou a ser travada na BNT com a revisão de três normas que estão lá que eu faço parte sou inclusive secretário essa questão da nomenclatura projeto completo a projeto executivo no caso de obras de eu por exemplo que projeto obra de infraestrutura pesada tem um entendimento um pouco diferente eu acho um pouco impossível se fazer um projeto completo numa obra de infraestrutura pesada dado ao grau de interação com o meio ambiente com a natureza um pouco diferente da projeto de edificação então isso é uma discussão que a gente vai aprofundar lá com relação ao CNEMEC e INPE são atuações conjuntas também na área da formação é analisar e posicionar-se sobre a qualidade do ensino de engenharia arquitetura e urbanismo em especial sobre a aplicação de EAD ensino à distância dos indicadores específicos de avaliação do curso a semana passada surgiu aí no apagado das luzes do governo Dilma se ela não voltar um decreto que foi uma tacada nessa situação porque estávamos trabalhando na via de tentar ser não mais os conselhos consultivos do MEC não é minha área não sou da área acadêmica e quem já não era consultivo que era a área de medicina e a área de direito passou a ser por esse decreto eles perderam bastante então o posicionamento nosso foi contrário quanto ao ensino à distância para curso de graduação podendo ser utilizado no máximo 20% da carga horária e esse foi o assunto que não foi unânime na reunião da semana na semana passada bom carreira de estado criminalização do exercício ilegal da profissão PL 3772 2015 salário mínimo profissional esses foram temas destacados dentro das diversas atuações legislativas que estão sendo feitas conjuntamente e o posicionamento foi favorável a todos e as assessorias parlamentares institucionais estão fazendo atuação conjunta sobre esse tema MP 700 essa MP era uma provisória do governo federal que possibilitava a desapropriação de imóveis por empresa privada o posicionamento tinha sido nosso tinha sido contrário porém essa MP caducou Geraldine então eu até já atualizei ali uma preocupação a menos com relação a BNT propôs junto a BNT atualização de normas técnicas que precisam ser modernizadas bem como a criação de novas normas do âmbito da engenharia e arquitetura e posicionar-se também a respeito da revogação tácita de normas da BNT quando não modernizadas após 5 anos foi informado por um dos membros que a BNT agora mudou e tem um novo normativo que se a norma não for modernizada em 5 anos ela tem uma revogação tácita que parece uma coisa absurda porque existem realmente evoluções tecnológicas que demandam atualização de normas outras não então vai ser verificado esse normativo para ver se realmente procede e aí a gente vai se posicionar contrário a isso agências reguladoras existem inúmeras agências reguladoras que atuam no nosso segmento e também nós vamos analisar e propor sugestões de melhoria no que tange as atividades de regulação no campo de trabalho pessoa física e jurídica na área de arquitetura e engenharia isso ainda está em construção são muitos temas e até para que a gente consiga fazer o plano de trabalho e esse plano de trabalho gerar quais serão as atividades e os prazos a gente precisa de informações então em algumas situações vocês vão ver aí que o mérito está em construção impmetro é uma coisa semelhante às agências reguladoras e visa a questão de controles metrológicos e de performance de produtos e insumos está havendo uma dificuldade muito grande porque existe uma resolução uma norma da BNT que trata desse assunto mas na prática o ministério público eu sentei no avião com não sei qual é o nome que dá o chefe do ministério público da Paraíba e eu falei sobre esse assunto ele gosta muito dessa área de consumidor e falei sobre a norma e ele nem conhecia nem conhecia os ministérios públicos eles nem conhecem essa norma porque na hora que eles conhecerem eles vão começar a cobrar e isso na verdade é uma coisa que nasce na indústria nós vamos beneficiar e aplicar esses produtos então posicionamento também favorável a atuação frente a INPE e Metro ministério de desenvolvimento de indústria e comércio MDIC e de relações exteriores articular os interesses dos conselhos profissionais no âmbito das discussões promovidas pelo governo federal para prestação de serviços de engenharia e arquitetura no exterior e idem para prestação de serviços profissionais estrangeiros no país posicionamento favorável das duas comissões ação de apoio às entidades na defesa tabela de honorários na área tecnológica em processos judiciais na caixa econômica e agentes repassadores de recursos minha casa minha vida também será feita uma atuação conjunta para atualizações constantes nessas tabelas muito profissionais nossas dependem desse tipo de trabalho anticorrupção esse assunto está lá para um posicionamento conjunto da área tecnológica do país que é como a gente tem convencionado chamar esse trabalho das duas comissões juntas e o que está sendo discutido lá é que esse problema ele tem vários atores e todos os atores precisam estar contemplados num processo de combate à corrupção logicamente a gente não vai fazer nenhum juízo de valor sobre as questões jurídicas e financeiras o que nos cabe é propor medidas na área técnica então todos os envolvidos desde o contratante que elabora o termo de referência as empresas que são contratadas e muitos desses órgãos não conseguem nem fazer o termo de referência e já chamam a empresa que vai ser contratada para fazer o termo de referência então isso daí vai no sentido de envolver o contratante a projetista a supervisora a empresa que faz o CQP a executora da obra os órgãos de controle externo e o próprio judiciário também então se a gente não envolver todos essa proposta nossa não terá realmente uma substância representação em órgãos e conselhos nacionais e estaduais pelo menos a nível do CONFEA essa lacuna precisa ser preenchida a gente não sabe muito bem quais órgãos tem cadeiras e tem assentos e se temos direito a voz a voz e voto enfim então vai ser feito um trabalho conjunto pelas assessorias institucionais para levantar essas informações aplicação da lei de assistência técnica é uma lei já se não me engano 2008 que na verdade não vingou porque tem a fonte de recursos definida mas não tem os recursos financeiros então está em construção para ver como a gente faria uma atuação conjunta nesse sentido integração entre CREA e CAL o pessoal de Santa Catarina tanto do CREA e do CAL já tem um trabalho avançado nesse sentido tanto no item integração como compartilhamento entre os conselhos um item aí que já começa a ser um pouco polêmico todos os outros são extremamente convergentes aí começa com a questão da fiscalização e eu de forma muito sincera expus na última reunião que existem preocupações e enfim não é uma pulsão minha mas de que uma situação de fiscalização conjunta vai suscitar alguns questionamentos no âmbito do sistema confeia CREA porque a estrutura fiscalizatória de pessoal de recursos humanos financeiros é muito maior lá do que no CAL e que isso enfim um ficaria com a despesa e o outro ficaria com a despesa porém o nível tecnológico aqui é muito maior do que lá então não adianta a gente botar uma uma tampa em cima dessa situação porque essa discussão vai haver outra situação que é polêmica também nesse item que precisa ser enfrentado é que existem diferenças de preços por exemplo entre RRT e RT eu acho que lá é mais caro e e a estrutura nossa de fiscalização presencial é maior e se aí a gente identificasse um gerasse um alto de infração no sistema confeia CREA e ele poder regularizar no âmbito do CAL então são assuntos que precisam ser discutidos na questão de fiscalização que vão ser enfrentados lá outro ponto também com relação a isso é que o próprio fiscal a não aceitar por exemplo uma RRT de um arquiteto em subestação 900 KVA ele pela via oblíquo está fazendo juízo de valor se um profissional de um outro conselho tem ou não atribuição para aquilo ali e vice-versa se um fiscal do CAL chega numa obra de restauro arquitetônico um restauro de um patrimônio histórico que tem um ART de um engenheiro civil por exemplo então esse é um assunto que precisa ser enfrentado e inclusive Paulo Roberto como eu disse conselheiro federal coordena a CEP lá ele que cuida da parte de fiscalização e eles exararam um informativo no âmbito do sistema confeio a CREA para todos os CREAs que notificassem e eu disse a ele isso é um absurdo porque imagine um particular que não tem nada a ver com essa confusão da gente e que tem um RRT e depois recebe uma notificação do CREA dizendo que aquilo ali não serve eu entraria na justiça federal com ação declaratória excelência declare a quem eu devo eu só devo a uma pessoa não vou dever a duas eu quero fazer meu empreendimento e está aqui um documento que tem uma lei seja a 5.194 ou a 12.000 dos arquitetos então é um item que vai dar um bom exercício essa questão da fiscalização compartilhamento entre os conselhos é um interage muito ali com a integração entre os conselhos do CAL presidente estou indo mais rápido que eu posso viu valorização profissional é um item comum e o salário mínimo profissional eu não sei se vocês têm assim um conhecimento aprofundado é um item muito antigo lá então eu tenho uma experiência grande nisso aí a questão da 4.950A ela é de meia-meia e o que é que ocorreu em 1971 o Senado baixou uma norma que eu não sei qual é o nome da norma dizendo da inaplicabilidade da lei 4.950A estatutários e na verdade são os que mais precisam da lei do salário mínimo o mercado meio que se regula mas você tem engenheiros e arquitetos aí quando tem nos municípios ganhando 2 mil reais e sendo responsável por inúmeros empreendimentos ao mesmo tempo e então em 1971 o Senado declara a inaplicabilidade da 4.950A aos estatutários ficou valendo a pena CLT seja CLT dentro de de CNPJ público que é o caso do Confé Educal seja CLT de iniciativa privada em 88 pelaquela política inflacionária a Constituição nossa ela tem alguns dispositivos de firmamento da democracia e de combate à inflação que era o momento que se vivia em 85 quando veio o primeiro governo democrático e a Constituição era apenas 3 anos depois um deles um desses dispositivos de combate à inflação é a impossibilidade de vinculação ao salário mínimo nacional e a 4.950A vincula um artigo vincula então o STF se posicionou através da súmula vinculante 04 de que é inconstitucional não a 4.950A toda mas esse artigo que faz a vinculação ao salário mínimo nacional então nós iremos a quatro mãos nessas duas comissões definir uma estratégia se a nossa estratégia é continuar gastando nossa energia para o enfrentamento no judiciário porque esse projeto esse processo está no STF ou se a gente entra com uma ação legislativa mesmo através das assessorias parlamentares dos conselhos no sentido de um anteprojeto de lei para fazer essas duas adequações tanto a aplicabilidade ao estatutário como a a desvinculação ao salário mínimo em escolher algum índice e nessa via então essa estratégia vai ser definida ainda lá o código de ética no nosso código de ética antigo existia um artigo que infelizmente foi retirado no caso do Confeia de que era tido como uma ofensa ética dar preço conhecendo o preço do seu concorrente que nada mais é do que o pregão e ainda se o faz de forma sucessiva e aí como é que no calor de uma de uma concorrência pública sem ter a menor condição das análises técnicas necessárias você sai reduzindo seu preço sucessivamente então nós vamos fazer uma atuação para que pelo menos no Confeia tenha o retorno desse dispositivo e seria importante também se já não existe aqui o faça isso não é ideia nossa a OAB já existe o advogado ele é proibido de fazer sobre ofensa ao código de ética publicidade e de dar preço conhecendo o preço do seu concorrente participar de disputa por menor preço isso para nós seria muito muito grave não dá para chegar a esse nível de proporme no nosso código de ética ou seja que seria ofensa ao código de ética participar por menor preço porque a lei de licitação agora uma coisa é você dar o seu menor preço que você sentou no seu escritório e estudou outra coisa é você ir para um embate sucessivo através de pregão são duas coisas diferentes então nós não vamos ser tão profundos como da questão da OAB mas eu acho que atenderia e aí seria uma estratégia de fogo de dois lados a gente se posiciona contra o pregão ERDC com atuação legislativa e definindo o que é e o que não é serviço comum de engenharia e arquitetura e por outro lado também faz a inclusão disso no código de ética então essa é a ideia da estratégia do combate atribuições profissionais esse foi o início de tudo e provavelmente é que vai ser o grande fechamento das cortinas se a gente conseguir evoluir como colocou o presidente a gente tem que ter a maturidade e a habilidade de construir as formas de discutir sobre esse assunto porque se não se continuar judicializado o que é que o juiz vai poder fazer chamar um engenheiro e chamar um arquiteto como perito e o engenheiro vai dizer que aquilo ali é atribuição do engenheiro e o arquiteto vai dizer que é atribuição do arquiteto e ele provavelmente vai dizer olha, vocês são maiores de idade são nível superior assinaram a anotação de responsabilidade técnica quando cair vocês vão responder ambientalmente civilmente penalmente porque ele não vai ter outra opção é a questão do Maquiavel qual é a opção que a gente está dando para o juiz não tem opção então ou a gente realmente enfrenta o assunto ou é isso que vai acontecer eu particularmente não tenho nenhum problema com relação a isso o pessoal não gosta de dizer mas projeto de arquitetura lá é feito por arquiteto projeto de restauro que a minha segunda maior empresa na área de restauro lá do norte-nordeste histórico é feito por arquiteto iluminotécnico lá é arquiteto acústico é arquiteto agora eu também não faço cálculo estrutural e nem ar-condicionado com arquiteto eu faço com engenheiro até porque eu preciso manter a coerência porque se o sistema confeia-creia se divide em diversas modalidades para que consiga atender o âmbito dos projetos complementares e assim engenheiro eletricista engenheiro mecânico engenheiro civil eu não poderia no âmbito da minha empresa fazer diferente infelizmente tenho que entrar em algumas situações e licitação pregão porque é uma questão de subsistência mas eu me posiciono radicalmente contra então com relação a atribuição o que é que foi até proposta de Geraldine ele disse Léo temos três reuniões ainda esse ano antes da gente começar a discutir o assunto a gente precisa discutir a metodologia do trabalho então qual será a partida mais objetiva possível para que a gente venha discutir esse assunto no âmbito mais concreto então é o que são as diretrizes curriculares são os próprios currículos das instituições de ensino então vai ser discutido na próxima reunião essa metodologia que é a de junho e feita a discussão das atribuições de forma de coração aberto a partir de julho e agosto eu particularmente vejo isso daí muito mais com pelo menos e não tenho eu digo lá no plenário não tenho nenhum constrangimento de dizer eu vejo isso aí muito mais como duas situações primeiro um palanque político para alguns que se perpetuam nas suas entidades então eles o enfrentamento a defesa dessas atribuições na minha opinião não é a opinião do plenário do confé mas serve de palanque e a outra é a de reserva de mercado ou seja esses dois assuntos são meio o fim que é a sociedade para mim nunca é nessa discussão de atribuições é uma discussão que eu não gosto nunca é a prioridade bom então é isso e por último as ações de divulgação quando a gente conseguir se entender a gente vai fazer uma divulgação conjunta dessa questão das atribuições bom assessorias parlamentares do cal e do confé realizam reunião de alinhamento e iniciaram diálogo convergente foi construída a pauta conjunta e definiu-se priorização de projetos de lei a serem acompanhados o memorando especial elaborado pelas assessorias foi apresentado às duas comissões então elas essas duas comissões elas já começaram parlamentares elas já começaram a fazer atuação conjunta o que é muito bom porque como o congresso e o senado é formado por leigos são generalistas se você chega com posicionamento de um do cal de uma forma e do confé de outra aquilo ali fatalmente não andará e agora a gente chegando já não anda convergente imagina divergente então isso eu vejo como trâmite legislativo lá das ações do nosso interesse de forma muito positiva bom isso eu não vou ler tudo mas são as as pecs e os projetos de lei que são de interesse comuns então profissionais de engenharia e arquitetura exercer cumulativamente dois cargos públicos a exemplo do que é feito com médico e professor a carreira essencial exclusiva de estado segurança contra incêndio e pânico que trata desses assuntos estabelecer formato específico para instrumento de fiscalização dos contratos de obras e serviços normas para licitações e contratos tá existe pessoal dois grandes trabalhos sendo feitos um é o PLS 559 que é no âmbito do Senado que é da senadora Cátia Abreu onde ela consolida a lei do RDC a lei do pregão a 5.194 a 10.520 tudo num grande documento e ficou um boneco mal feito eu acho que a lei de licitação ela eu sou especialista nessa área ela precisa de algumas modernizações mas ela é mais consecutiva ela é mais consequente ela estabelece os conceitos ela fala como deve ser aplicado fala como deve ser fiscalizado e fala como deve ser a própria execução contratual no caso do PLS 559 existem inúmeras lacunas é mais como se fosse posicionamento no mérito valida ou não valida RDC valida ou não valida pregão valida ou não valida inversão de fases que é abrir primeiro o preço depois a habilitação o PLS 559 vai mais nessa linha mas ela não tem a consecutividade bem feita que tem a lei de licitações a 8 mil responsabilidade na contratação de obras públicas tem um PLS nesse sentido projeto de lei crime contra a saúde pública e exercício ilegal da profissão é a criminalização lá da profissão é esse aí o 6699-2002 inspeção e edificações e criou o laudo de inspeção técnica LIT eu até quando vi isso aí eu achei que já estava vigente mas pedi para o pessoal da assessoria do do CAL dar uma olhada nisso maior rigor para a liberação de alvarais de funcionamento esse PL 3772 dispõe sob medidas de abertura do mercado da economia já foi baseado naquele relatório que eu disse que foi feito lá no âmbito do Senado e que não partiu de nenhum parlamentar e nem partido político mas já surgiu um projeto de lei baseado naquele estudo então a gente realmente tem que ficar atento o PL 6996 que dispõe de acesso a informação de valor didático para alguns alunos o 963 que dispõe sobre a prioridade de alunos de instituição de ensino superior na realização de estágio em obras públicas o 2020 que estabelece diretrizes gerais para medidas de prevenção de combate a incêndio lá no âmbito do CONFEA está tendo uma discussão se arquiteto precisa ou não se registrar lá não existe eu digo com toda seriedade não existe nenhuma isso não é retaliação de nada está sendo feita uma discussão técnica e de abdicação ou não de receita o que existe engraçado é que ele disse mas se o arquiteto se registrar aqui ele vai poder votar vai poder ser presidente de CREA eu disse bom para ele porque se os engenheiros votarem no arquiteto para presidente do CREA é porque o cara deve ser muito bom realmente então sempre tem esse esse viés político lá nas discussões mas aí fica meu depoimento sincero que não é sobre esse assunto nenhuma retaliação de nada é bom é regula o exercício da profissão de gestor ambiental né esse PL 2664 altera 4.950 a 28.6100 para estender aos técnicos de nível médio regulamento inscrito nos conselhos de engenharia arquitetura e agronomia isso é um assunto bem quente que está lá existe tramitando aí um projeto de lei de criação de um novo conselho e toda vez que a gente se separa as discussões que se tinha a nível administrativo passam a ter uma tendência de judicialização haja visto que não existe a subordinação de um conselho sobre o outro né então eu particularmente sou contra vocês terem se afastado da gente eu preferia que a gente tivesse tido a capacidade de continuar junto mas existia uma pauta que historicamente há mais de 50 anos não era escutada e não era ouvida pelo conselho outra coisa que eu percebo muito claramente é a preocupação de vocês com a cidade com o ambiente como um todo essa preocupação ela ela é isso a primeira vez que eu fui na reunião lá do CDU com o Montezuma que ele falou de um projeto eu acho que da Holanda que vinha no sentido eu acho que recife 500 anos alguma coisa nesse sentido é sempre a preocupação não fiscalizatória apenas seca do exercício profissional mas da extrapolação do bem do cal no sentido do ambiente humano como um todo e essa discussão não existe muito lá então era um assunto que provavelmente vocês não iam encontrar eco lá dentro bom institui cadastro de peritos de órgãos de fiscalização é um outro bom primeiro seminário interprofissional carta de tensões grupo de trabalho proposta de criação do grupo de trabalho para definição do procedimento de fluxo processual para confecção da resolução conjunta entre o cal e o confeia isso é uma outra discussão que é o seguinte não existe normativo no âmbito do sistema confeia creia que discipline resolução conjunta nós temos lá uma resolução que é a 1034 que disciplina o processo legislativo da resolução no âmbito do sistema confeia creia e até a própria autorização legal para se fazer uma resolução conjunta também não temos amparo a primeira discussão que nós tivemos é se a própria lei do cal não dá o amparo ao confeia para fazer e na minha interpretação como engenheiro jurista dá porque se é sombreamento com outro conselho e manda fazer a resolução conjunta pela lei do cal então se é conjunta ninguém faz conjunto sozinho se não era unitário não era um conjunto então está sendo montado um grupo técnico operacional no âmbito dos dois conselhos para ver como será esse trâmite legislativo se tem um trâmite legislativo aqui e outro lá e ao final se assina ou se realmente seria um trâmite quase bicameral como é o caso da Câmara e do Senado bom demais propostas ampla divulgação pelo confeia e pelo cal dos trabalhos nas suas bases recomendando aos creios e cal que também o faça essa divulgação em nível regional existe uma expectativa uma curiosidade muito grande do trabalho dessas duas comissões eu acredito que existe aqui também mas lá existe até uma curiosidade de saber se a gente está se sai vivo se sai arranhado dessas reuniões e tal então a gente está fazendo da forma mais ampla possível pedindo que divulgue as súmulas aos creias e a todas as entidades bom um segundo ponto foi proposta de um dos membros que a gente precisava fazer um gesto fazer um gesto e o gesto tem força se a gente não pode ou não deve ou a gente não quer discutir a suspensão imediata dos processos de judicialização que pelo menos a gente fizesse alguns gestos não entrasse não ingressasse com novos então é esse ponto aí suspensão temporária da judicialização de ações que tratem de conflitos de interesse entre o confeia e o cal antes de a gente judicializar já que a gente tem um fórum de discussão conjunta que esse assunto vá para essa comissão então esse é um dos gestos e a outra é a suspensão de comunicação no âmbito do confeia e do cal que abordem a restrição de atribuições então é é aquela questão de mandar cartinha lá ofício para 5 mil municípios dizendo que engenheiro pode fazer projeto arquitetônico ou que é privativo do arquiteto então isso gera um mal-estar muito grande e essa eu estava conversando com o Luciano que está lá na comissão é muito ruim isso se a gente for medir força é muito ruim isso eu acho que quem vai perder realmente é a sociedade primeiro porque vocês veja vocês são mais organizados e mais ágeis nós somos maiores e temos mais recursos financeiros então é um tanque do lado e um tanque do outro imagine se um maluco dissesse assim vamos agora mandar uma carta para 1 milhão e 200 mil profissionais dizendo da engenharia civil dizendo que eles podem e devem fazer os projetos arquitetônicos isso é um negócio que é uma posição meio suicida do que a gente defende há 80 anos que é uma profissão regulamentada onde cada um tem a formação e a atribuição mediante essa formação com relação a esse ponto de atribuições uma colocação que eu esqueci de dizer é o seguinte eu particularmente defendo um conceito novo que é o conceito de atribuição típica e de atribuição atípica se eu pudesse dar como exemplo aqui vamos sem querer me posicionar mas imagine vou pegar logo o ponto mais polêmico projeto de arquitetura eu eu cursei desenho técnico arquitetura lá na minha faculdade vamos supor que estudei 80 horas sobre isso e vocês estudaram 580 horas a história da arte 1, 2 enfim arquitetura urbanismo lá lá então isso dá uma fotografia mas vamos para o contrário eu para fazer cálculo estrutural estudei mecânica 1, 2 resistência 1, 2 concreto 1, 2 pontos e estruturas e isso deu 580 horas e vocês fizeram resistência 1 concreto 1 e estruturas e isso dá 80 horas isso se você olhar friamente isso já cria um conceito de uma atribuição típica e de uma atribuição atípica e isso dentro da análise metodológica que a gente vai fazer lá eu vou propor que a gente tente ir por esse caminho também como as profissões são multidisciplinares e complementares é óbvio que existe atribuição típica e atribuição atípica é óbvio eu chego na FEICOM em São Paulo que é uma feira de construção civil só tem equipamento mecânico e material de arquitetura o que é isso? multidisciplinariedade das profissões e profissões complementares bom aí tem alguns clipings como o pessoal chama algumas matérias no site do CAL Paraná CAL BR outras matérias aí de Facebook em revistas eu acho que são revistas A.U aí tem lá no repercutiu também no Confeia bom então pessoal era essa aí a apresentação eu consegui fazer em em 45 minutos mas a pauta é enorme e aí agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para discutir alguns assuntos aí que vocês levantaram muito obrigado só um instantinho que o nosso colega Geraldine também vai ter a palavra eu agradeço aqui ao Leonides e eu sugiro que a gente prossiga até meio dia e meia pelo menos para dar tempo para o nosso colega Geraldine também se manifestar e depois o plenário só que aqui na mesa nós estamos com um problema aqui estereofônico enquanto a esquerda está ali quieta e muito atenta a tudo o que está acontecendo a direita está um pouco festiva e tal discutindo assuntos diversos múltiplos e tudo então vamos tentar vamos dizer convergir um pouco ambas e observar o que está acontecendo aqui para ninguém ser termos desprevenido não, Dilma? Isso, isso também bem lembrado bom eu vou passar a palavra aqui para o colega Geraldine que coordena também a comissão no âmbito do Cal Brasil por favor, Geraldine bom dia a todos presidente alguns elementos da direita festiva também estão só observando só um registro bom vocês já ouviram uma fala bastante detalhada do Leonides apresentando para vocês um pouco do resultado dos trabalhos do grupo ao longo desses últimos meses a nossa intenção quando construímos essa apresentação era trazer obviamente as ações positivas e tudo aquilo que estamos conversando de forma integrada eu queria ressaltar o primeiro um trabalho intenso muito sério dos nossos colegas da comissão o Renato a Vera o Luciano o Jefferson nesse nesse debate que nós tivemos até agora creio que há um entendimento estamos buscando e estamos conseguindo entendimento de vez em quando tem algumas vozes assim que distoram um pouquinho não é Léo? de vez em quando tem alguns temas às vezes escapa assim no meio de uma fala algum pouco do nosso histórico no grupo tem gente mais nova mas a maioria é muito experiente e que viveu os períodos de transição principalmente do do grupo do Cal praticamente todos tem aí uma experiência muito grande tanto no Cal quanto no sistema com fé creia o que tem ajudado bastante a discussão então nós ainda não chegamos nos debates mais acalorados acredito que são as questões que já estão judicializadas são as questões que tratam do CN do trabalho que são as atribuições e eu espero que a gente consiga fazer de uma forma muito serena e que nós nós dois conselhos profissionais consigam discutir e chegar a um denominador comum e que a gente não deixe para o judiciário decidir o que cada um pode ou não pode fazer esse é o meu entendimento sobre a questão precisamos intensificar em todos os Cal e também no BR as ações positivas que já conseguimos como vocês viram ali especialmente o trabalho da assessoria parlamentar tanto do CalBR quanto do CONFEA na convergência dos projetos em que nos interessa aqueles que a gente não tem o posicionamento comum nós excluímos obviamente mas aquilo que a gente tem condições de trabalhar nós precisamos intensificar e avançar o trabalho é muito grande e não vai se acabar nesse ano nós já tivemos um grupo no passado que conseguiu um avanço ao construir a primeira minuta de resolução conjunta que foi aquela da engenharia de segurança do trabalho que nós chegamos até a aprovar aqui no âmbito do Cal mas que foi aprovada no CONFEA só internamente na comissão de harmonização e não foi aprovada no plenário do sistema do CONFEA então eu acredito que nós temos aí nas próximas três reuniões condições de discutir de uma forma muito franca mas a partir de um método para que a gente possa ter um começo meio e um fim e chegar com algum resultado como ontem já havia me expressado tem um plano que a gente não apresentou aqui tem um plano de trabalho bastante detalhado em que a gente tem uma programação e nós estamos tentando agilizar ao máximo essa pauta comum que nós não observamos divergências para poder chegar e ter um pouco mais de tempo e tranquilidade para discutir as questões das atribuições nós vamos fazer na próxima plenária do CONFEA essa apresentação lá para poder discutir também com o plenário do CONFEA sobre sobre essa matéria e com certeza estamos abertos a receber sugestões e contribuições e questionamentos dos colegas presidentes do SCAL da mesma forma como fizemos no começo do ano quando enviamos um questionamento a todos solicitamos o envio de sugestões e respondendo algumas questões de parcerias ou de conflitos que estão sendo observados deste resultado desse trabalho dessa primeira consulta que enviamos nós podemos observar por exemplo o trabalho feito pelo CAU em Santa Catarina Santa Catarina que realizou o ano passado um seminário interconselhos e que conseguiram dialogar e avançar em várias questões inclusive no campo da fiscalização do exercício profissional então eu permaneço à disposição depois dessa apresentação inclusive se alguém quiser discutir alguma questão pontual do estado ou enviar alguma sugestão que possa ser levada ao nosso grupo e a nossa reunião vai acontecer no começo de junho a próxima no começo de junho onde já vamos entrar com esse debate de metodologia é isso presidente obrigado Geraldine tenho anotado aqui o colega Laís e o colega Arnaldo eu vou pedir eu vou solicitar aos colegas certamente vários vão se inscrever já temos mais o colega Odilo o colega Anderson vamos tentar nos limitar aos três minutos regimentais para que todos possam se manifestar então sem mais colega Laís do Maranhão bom dia eu me lembro eu me lembro bastante quando na década de 70 estudante da UNB nós discutimos a questão do tanto que era árida era árido o nosso percurso pelas matérias tecnológicas e que ao final nós não tínhamos o que precisávamos ter que é conhecimento do funcionamento estrutural dos diferentes materiais para a gente poder aplicar nos nossos projetos arquitetônicos e fizemos uma grande mobilização foram convidados professores de várias faculdades do país Miguel Pereira era o timoneiro demais esse grande feito e conseguimos mudar o currículo para os arquitetos nós passamos a ter estruturas um e dois e eu não lembro agora a terceira disciplina era alguma coisa também de composição estrutural uma coisa assim e que era feito justamente para a gente ter isso que era o único instrumento que nós precisávamos efetivamente ter e que nós não teríamos como delegar a outra pessoa fazer que é a concepção estrutural adequada ao projeto que estava sendo gestado e foi feito isso nós mudamos de opção dentro da UNB na estrutura formal como isso conseguiu ser efetivado nós mudamos de 510 para 511 e tivemos uma primeira turma de formandos porque tivemos que fazer essa sequência de três disciplinas uma pré-requisito da outra durante o curso de verão um semestre e no outro semestre que foi em 78 nós formamos 82 arquitetos porque acumulou represou quando as formaturas na UNB eram apenas 20 e poucos arquitetos 25 era normalmente o número de vagas que eram abertas na UNB então eu acho assim quando há uma determinação para se chegar aonde quer a gente consegue ir lá como eu tenho a clareza que eu não posso prescindir de um engenheiro civil como eu não posso prescindir de um engenheiro eletricista quando eu faço o projeto de um grande teatro que eu tenho aquelas múltiplas instalações de refletores eu sei que eu não posso prescindir desse profissional que eu posso até distribuir fazer o layout da iluminação mas o cálculo da rede da alimentação de tudo isso tem que ser um engenheiro eletricista então eu acho que se nós todos tivermos essa consciência de até onde vai o nosso quadrado e ficarmos todos os nossos quadrados a gente vai crescer bastante na evolução da diferença das profissões obrigado Laís eu vou vou juntar grupos de três e depois eu pergunto aqui para os nossos colegas que relataram se eles querem se manifestar também para ter a dinâmica ser mais ágil colega Arnaldo na sequência o colega Odilo colega Arnaldo presidente do Calgoiás eu agradeço muito a apresentação do Leonides eu ontem com a colega Vera ansioso para ter notícias já liguei para ela algumas vezes para conseguir ter algumas notícias sobre essa comissão porque nós lá em Goiás a sua apresentação foi excelente eu acho que enalteço a sua apesar do tempo a sua concisão e a sua sua ordem de raciocínio eu acho que foi excelente mas eu gostaria de contribuir com o seguinte nós eu sou presidente do Calgoiás e lá em Goiás nós estamos com problemas sérios de relacionamento com o presidente do CREA no que pese a nossa boa relação com o presidente anterior o Jefferson Taguatinga o relacionamento com o Francisco é assim meio no mínimo estranho por quê? porque todas as nossas tratativas de valorização dos arquitetos de visitas a prefeituras visitas a departamentos de aprovação de projeto logo depois que acontece isso vai uma comissão o próprio presidente do CREA confundir o que nós o trabalho que fizemos já então qual é o nosso trabalho de divulgar 51 divulgar as retribuições e divulgar o próprio Calgoiás chegou em prefeituras ninguém sabia o que era o conselho de arquitetura e o urbanismo então eu fiz três visitas oficiais ao presidente do CREA ele não se dispôs a retribuir nem meia visita a gente encontra em reuniões oficiais etc ele é muito solícito dá tapinha nas costas fala algumas coisas assim para impressionar as pessoas e no depois disso o tratamento é completamente diferente e você disse meu Nides uma frase de que que aí eu entendi a atuação política dele está certo então isso justifica a perenidade no cargo e a atuação política dele faz parte dessa vamos dizer animosidade com o Cal o que eu sinto e gostaria de pedir está certo é que essa comissão fizesse um comunicado aos CREAS certo para dizer qual está sendo o esforço dessa resolução conjunta está certo do que os dois conselhos estão fazendo para que isso seja solucionado então essa sua fala resumida seria excelente nesse comunicado eu gostaria de fazer esse pedido muito obrigado obrigado Arnaldo Arnaldo citou antes de passar a palavra para o colega Odilo que encerra esse primeiro grupo o colega Arnaldo citou o presidente Gerson Taguatinga do CREA Goiás ex-presidente do CREA Goiás vale aqui uma referência airosa a esse presidente que no dia pela lei de 2078 no dia que o presidente total Brasil assumisse todo o corpo da lei passaria a valer e vários CREA já tinham avisado que no dia que eu tomasse posse eles parariam de atender os arquitetos provocariam um apagão na profissão embora nossas discussões isso aconteceu em um ou outro estado e o presidente Gerson Taguatinga foi fundamental porque no dia que eu tomei posse eu peguei meu carro fui para Goiás ele nos emprestou a comissão de licitações do CREA Goiás para que nós pudéssemos fazer a jato várias licitações para colocar o nosso sistema no ar o sistema de informação e comunicação do CAL então de fato foi naquela circunstância de não ter havido uma transição mais amadurecida mais civilizada o presidente Gerson Taguatinga de fato foi um oásis ali naquela naquele momento e fundamental para o início das atividades do nosso conselho então fica aqui um registro público de agradecimento a aquele presidente colega conselheira do CAL Goiás conselheira por Goiás Lana Jubé eu vou pedir aqui ao Odilo só um instantinho porque é da região dela só para complementar o presidente do CREA Gerson Taguatinga inclusive foi um dos que possibilitou que a gente fizesse a transição de forma melhor porque ele foi um dos CREAs que repassou o dinheiro desde o início ele repassou e isso deixando claro que ele era contra a nossa separação mas que ele respeitava a todo momento o nosso a nossa vontade de construir um conselho próprio então realmente ele se mostrou ao longo de todo o processo uma pessoa democrática então isso é muito importante que o conselho dentro dessa comissão de harmonização inclusive trabalhe esse entendimento da da democracia e da necessidade de crescimento individual que a categoria tem alguns destaques positivos nesse processo naturalmente houve muitos negativos mas acho que devemos até o final desse par de gestões fundadoras do CAL enaltecermos o próprio presidente então presidente do CONFIA o Marcos Tullio enfim o presidente aqui do credo distrito federal acho que esqueçamos os que não foram tão civilizados e vamos enaltecer esses que realmente contribuíram positivamente para que o processo caminhasse colega Odilo na sequência eu vou passar a palavra aqui para os nossos colegas primeiramente eu tenho que dizer o óbvio da nossa alegria por ver essa comissão funcionando queria parabenizar o Leonides e o Geraldine pela exposição que fizeram mas o Leonides ficou com a exposição mais completa exposição fantástica eu acho que damos um passo muito importante adiante a gente tem desejo de que as coisas se resolvam rápido mas muitas coisas não podem ser resolvidas com a rapidez que a gente deseja elas tem que ter um determinado ponto de maturação eu acho que essa abertura da discussão no nível que foi colocado altíssimo nível estabelecendo esse grau de prioridades essa sistematização das discussões eu acho de altíssimo nível a minha fala é para dar um um acréscimo é um tema que já está na discussão do grupo que é o tema das tabelas de honorários dizer que nós acho que é do conhecimento do confé que nós desenvolvemos aqui no Cal um trabalho que vinha antes do Cal que vinha no IAB nós desenvolvemos as tabelas de honorários que abrangem as atividades que são dos arquitetos e muitas dessas atividades são comuns com os engenheiros civis e essas atividades inclusive foram na elaboração das tabelas de honorário foram consultadas tabelas aplicadas pelos engenheiros na área de projetos de instalações projetos de estrutura projetos da área de infraestrutura urbana foram utilizadas essas tabelas para fazer essa essa compilação esse trabalho é um trabalho que já está também já deu um passo adiante ele já está reconhecido pelo sistema nacional de preços do governo federal o SINAP como padrão oficial brasileiro ele entende que o SINAP entende que as tabelas de honorários do CAO são automaticamente recepcionadas por um artigo do decreto que criou o sistema SINAP que diz que para aquilo que o SINAP não tiver preço ficam automaticamente aceitos publicações oficiais de autarquias federais que é o caso das tabelas de honorários é dizer que no estado do Ceará nós já começamos a fazer esse trabalho de CREA e CAO juntos difundir as tabelas de honorários já fizemos para arquitetos e começamos a fazer também para engenheiros civis para aquelas atividades que são comuns a nossa a metodologia das tabelas de honorários como eu já falei é uma metodologia universal que já havia sido utilizada pelas pelas entidades de engenheiros também e dizer que no dia 15 de junho nós vamos estar no Recife a convite do presidente do CAO do Recife para fazer uma apresentação também dessas tabelas de honorários se pudessem contar com a sua presença estaria muito bem-vindo é só essa colocação que eu queria fazer obrigado Odilo bom então temos outros inscritos aqui mas eu vou fazer um intervalo aqui para a manifestação do Leonides e do Geraldino primeiro nosso convidado aqui o Leonides bem com relação a colocação da presidente Laís do CAO Maranhão vai na linha da que eu defendo pelo que eu pude entender que existe realmente atribuições típicas e atípicas entre as profissões e que vocês perceberam lá em 1970 a necessidade de uma complementação de formação para ganhar esse conteúdo técnico programático na área de estruturas e hoje é assim até hoje na formação do arquiteto como também é recíproco na do engenheiro que eu também fiz três disciplinas na área da arquitetura a colocação do presidente Arnaldo de Goiás primeiro eu acho que a gente tem que não pode perder a oportunidade de reconhecer as pessoas em vida o presidente Taguatinga ele está com problema de saúde e eu vou transmitir a ele o que foi dito aqui mas eu acho que vocês poderiam também fazer de forma formal ele ficaria muito satisfeito hoje ele é diretor da Mútua diretor financeiro da Mútua que foi um outro assunto que a gente esqueceu de falar mas que já foi tratado também na comissão temática alguns problemas e alguns ruídos que estavam surgindo com relação aos arquitetos que permanecem na Mútua que se atrasasse o pagamento seriam retirados dos quadros da Mútua e tal e aí chamou o presidente da Mútua e nós tratamos disso então exemplos bons tiveram outros lá no próprio estado meu eu era vice-presidente lá com Montezuma e não teve nenhum problema assim de repasse de recursos eu acho que no credo Ceará também eu já ouvi dizer que não teve no credo Piauí não teve problema mas as organizações são tocadas por pessoas e as pessoas não são todas iguais eu acredito que com o entendimento e harmonização e se é a postura de alguns líderes usar isso como palanque político eles vão perder o palanque político porque simplesmente isso vai estar harmonizado e não vai fazer mais o menor sentido usar isso como palanque político com relação a colocação do do arquiteto Odilon presidente do credo Ceará Odilo do do CAL do Ceará nós naquele item vamos abordar porque na verdade existem dois tipos de tabela existe a tabela mais geral que é essa de remuneração dos honorários profissionais e existem aquelas que são da caixa econômica de avaliação as judiciais a de minha casa a minha vida então a ideia é que a gente atue nas duas nessas duas frentes tá ok então era essa aí a colocação que eu queria fazer sobre esses três primeiros três primeiros perguntas obrigado Leonides Geraldine Laís o sistema educacional mudou um pouquinho depois da sua formatura lá na década de 80 não faz tanto tempo não na década de 80 Laís a gente ainda não tinha as diretrizes curriculares 70 80 80 80 é então nós nós sabemos da 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 tivemos aí a primeira diretriz curricular como assim conhecida que foi a portaria 1770 em 94 né e com isso nós passamos a ter uma uma formação nacional é em todos os cursos de arquitetura e urbanismo o que com certeza vai ajudar muito nesse nesse diálogo mas está anotado aqui a sua sua questão aproveitando presidente eu não posso deixar que nós entramos aqui rapidamente do campo de ensino eu queria registrar uma questão bem rapidamente eu tenho conversado com alguns presidentes alguns me ligaram sobre questões de curso nos estados eu tive conhecimento da conversa que vocês tiveram ontem também do debate ontem no fórum de presidentes é é com relação às questões de formação e eu queria que sugerir e ou talvez até solicitar a coordenação do fórum que na próxima reunião de vocês nós pudéssemos fazer uma apresentação da comissão de ensino para falar com mais tempo e detalhe sobre os resultados do convênio do CalBR com o MEC sobre um relatório geral e por estado da elaboração das manifestações técnicas que o Cal vem fazendo desde 2012 uma pequena interrupção em 2013 mas que retomou sobre esse impacto do decreto 8754 que o Leonides citou mais cedo que altera a forma da manifestação por parte dos conselhos profissionais ao MEC e também o impacto do novo instrumento de avaliação que o INEP publicou recentemente que determina que as instituições de ensino apliquem 10% da sua carga horária em extensão então eu queria solicitar um espaço que a comissão de ensino faça uma apresentação que a gente possa discutir principalmente esclarecer e tirar dúvidas com mais tempo sobre essa questão então Laís retomando o assunto da formação é a base acredito do debate da nossa metodologia na questão das atribuições Arnaldo a questão do relacionamento viu Lana isso acontece em alguns estados a gente teve conhecimento recebemos a resposta do questionário assim como Goiás tem outras unidades da federação que também apresentaram dificuldades assim como nós temos os exemplos de um bom trabalho e diálogo como foi Santa Catarina então a ideia é tentar diminuir a parar essas arestas e uma das ações é justamente divulgar os resultados do trabalho dos estados aquilo que a gente está observando como experiências de êxito para tentar avançar nessa questão Odilo o assunto também já foi colocado lá são assuntos essa questão da tabela de honorários que é um resultado um produto de um trabalho extremamente positivo construído no âmbito do CEAL e aprovado aqui pelo plenário do CAL e que com certeza pode ser apresentado e depois de alguma forma compartilhado não somente com o CONFER mas com outras autarquias federais Arnaldo estava rindo ali porque ele é da década de 60 e tem o Celso da década de 50 o Janot da década de 40 você está diante da história ela fez uma lei própria lá no Maranhão de diretriz curricular então vamos lá o segundo e último bloco aqui colega Anderson na sequência o colega Giovanni Bonetti colega Anderson do Espírito Santo bem presidente colegas muito bom dia a minha fala vem mais no sentido de parabenizar a essa comissão eu queria aqui enaltecer a capacidade do Leonides que a gente percebe de articulação na coordenação numa das coordenações dessa comissão a capacidade que ele tem de entendimento e a disposição que ele tem de convencer e principalmente de ser convencido eu percebi essa disposição no Leonides numa ocasião que estávamos eu e o presidente Haroldo numa agenda em Buenos Aires do Cian em que foi lá que eu o conheci conversamos o cigarro faz mal à saúde eu parei de fumar mas parei de vez em quando cria expectativas interessantes cria expectativas interessantes e foi numa numa troca de cigarros entre eu e Leonides que conversamos um pouco a respeito disso de cara eu percebi nele essa disposição de ser convencido sobre os temas em que a gente estava discutindo entre as nossas relações profissionais e uma convergência muito interessante daquilo que a gente pensava automaticamente pediu o Leonides e pediu o Haroldo botou os dois em contato naquela mesma ocasião e que acabou culminando nessas nessas relações então primeiro essa eu queria fazer esse registro e eu faço esse registro porque eu fico muito à vontade de fazer porque eu não tenho grandes esperanças eu venho falando isso já de algum tempo com alguns colegas a minha esperança numa solução de harmonização entre esses dois sistemas ela requer para mim um fato inexorável que é o tempo eu acho que o entendimento entre a gente vai requerer tempo é diretamente proporcional ao tempo porque as questões como colocou até aqui o Odilo tem questões que podem ser resolvidas obviamente numa boa conversa e tudo agora tem outras questões que vão precisar de tempo para dar maturidade organizacional a profundidade da necessidade desse entendimento que eu não particularmente eu não vejo eu já conversei isso com o Leonides assim no sistema confiacreia acho que ainda há suscetibilidades que precisam ser enfrentadas e só o tempo com a troca das cabeças pensantes tanto de um lado quanto nos colocaria numa condição ideal de estabelecermos o nível de conversa que a gente tem que ter eu fico muito à vontade para fazer esse elogio aqui ao Leonides que eu acho que ele está superando as minhas expectativas com relação a isso com essa possibilidade do outro lado temos o Geraldinho também que tem essa toda essa paciência essa essa condição de de fazê-lo também entender e acho Leonides que o que você expôs aqui nos mostra assim a seriedade do trabalho que vocês vêm a comissão vem enfrentando com relação a isso achei muito interessante essa expectativa e essa proposição do gesto eu acho que de fato essa possibilidade do gesto é que nos dá uma certeza de que nós estamos no caminho correto essa eu não poderia deixar aqui de externar esse meu pensamento a respeito do trabalho dessa comissão parabéns obrigado Anderson colega Giovanni Bonetti na sequência o colega Napoleão Giovanni Santa Catarina bom não é só para colocar a nossa a nossa dinâmica em Santa Catarina nós realmente montamos um grupo de trabalho depois do primeiro seminário Calcrea esse seminário também foi surpreendente para nós nós assinamos um termo de cooperação com o Calcrea inclusive nas questões de fiscalização onde hoje nós fazemos não uma fiscalização compartilhada mas um compartilhamento de informações das fiscalizações então uma vez por mês esse grupo se reúne nós temos nós repassamos todas as questões que são conflitantes no âmbito de todos os dois conselhos sobre fiscalização resolvemos às vezes muitas dessas questões simultaneamente digamos que são ações que os dois conselhos tomam a mesma ação sobre a ação fiscalizatória e num segundo momento da reunião nós trabalhamos com conteúdo então nós estamos preparando uma segunda edição desse seminário em agosto todos já estão convidados nos dias 4, 5 nós teremos uma reunião da CEP-BR em Santa Catarina a princípio e aí no dia seguinte nós teríamos essa reunião do seminário Calcrea nós estamos preparando um documento e criamos como parâmetro a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer uma análise do currículo eu sei que esses debates sobre grade curricular e cargo horário já foi bastante discutido isso tem sido debatido por anos aqui dentro dos dois conselhos ou antes no CREA e agora Calcrea mas nós estamos entendendo que era interessante ter um parâmetro de um ente público para que nós pudéssemos realmente ver a diferença que existe e os sombreamentos que realmente existem em cima de uma grade curricular específica em função de que as escolas têm liberdade de dentro do seu currículo mínimo poder colocar mais carga ou menos carga para disciplinas diferentes então é uma contribuição que nós vamos fazer na verdade isso não tem o intuito de nós levantarmos questões que isso não compete aos regionais mas é uma discussão para que dentro do próprio âmbito dos dois conselhos regionais se haja um entendimento de que conflitos a gente pode resolver à luz desse documento que nós estamos montando até que haja uma resolução conjunta dos dois conselhos CONFEG e CalBR Obrigado Giovanni para fechar esse bloco então o colega Napoleão do Ceará Obrigado presidente eu queria colocar rapidamente primeiro essa questão das atribuições essa questão das atribuições eu tenho a impressão que a comissão é uma comissão da verdade digamos assim comissão da verdade Cal eu creio que ela parte da premissa ética da competência essa premissa ética diz respeito à formação então é evidente que nós arquitetos também se aprofundarmos esse debate vamos concluir também que temos que abrir mão de algumas atribuições históricas na medida em que não temos a competência então acho que isso é um espaço de abertura de um diálogo para uma negociação e a sociedade tem a ganhar com isso porque ela vai ter a garantia desses conselhos que esses profissionais um profissional que faz um curso de arquitetura realmente faz projeto de arquitetura porque teve formação para isso e o profissional de engenharia faz os projetos de engenharia pela sua formação isso é que a sociedade quer saber e nós precisamos dizer então o caminho esse é o caminho do bom entendimento no sentido do bem público do interesse público essa é a questão ética a outra questão que eu acho é o seguinte eu acho que é uma comissão de alto nível nós indicamos nessa comissão pessoas com experiência um critério um critério aprovado inclusive pelo penário indicado pelo presidente pessoas que tem um trânsito que tem uma prática né não é de hoje nessa convivência ex-presidente de CREAS inclusive alguns bom mas mesmo assim eu creio que alguma coisa essa comissão tem que atentar para a consulta pública para ouvir os profissionais não é no dia a dia porque no dia a dia o que eu sei da minha prática e de outros é que nós temos uma convivência muito boa nós arquitetos com os engenheiros no dia a dia de escritório de trabalho de obra não tem eu nunca tive muito problema pelo menos que eu saiba muita gente também agora os colegas às vezes veem os conselhos como algo distante e às vezes impositivo e às vezes não sabe nem porquê então algumas coisas tem que ser esclarecidas daí eu creio que uma obrigação nossa seria abrir esse diálogo com os colegas das bases consulta ou plebiscita ou seja o que for de tal maneira que as pessoas na medida que aconteçam mudanças de padrões elas estejam atentas e informadas e não surgem então assim situações artificiais que são às vezes politizáveis do ponto de vista eleitoral alguém resolve fazer uma campanha estão acabando com a gente então é preciso então é abrir essa comunicação formas de comunicação de tudo que a gente faz assim nesse caminho para os nossos colegas em geral essa é a minha proposta que eu tenho para trazer para a comissão obrigado vai dar um milhão a cem mil não, não, mas acho que o Napoleão toca nos pontos interessantes eu também estou refletindo muito aqui sobre esse aspecto que vocês têm discutido o Leonid comentou aqui dessas atribuições como é que chama típicas e atípicas e tudo eu acho que tem um material aí para a discussão evoluir em caminhos inovadores inovadores eu penso isso acho que a comissão vai refletir essa qualidade dos membros que a compõem por favor primeiro nosso convidado aqui depois Geraldine e encerramos então esse ponto de pauta por favor Leonid primeiro queria agradecer a Anderson pelo cigarro que ele me deu lá na Argentina cuidado e que eu estava há oito anos já que eu não fumava e voltei por conta desse do confé aí espero parar agora que está acabando meu mandato aí no final do ano veja tudo que se faz precisa ter técnica política e condição jurídica de se fazer essas três variáveis elas não são equivalentes nos dois conselhos a situação política lá é um pouco diferente daqui a jurídica eu acho que é tranquilo e a técnica é o que a gente vai discutir lá na comissão a gente vai tratar de um dos assuntos que é a técnica de como fazer agora o sucesso ou o fracasso disso aí tem mais duas situações que é a questão jurídica e a questão política quando a gente começou a conversar de forma muito sincera eu disse Haroldo depois a gente conversou ali no Daniel Briano mais duas horas não foi tomamos um vinho lá e conversamos rapaz tem ambiente político nos teus presidentes nos teus conselheiros de tendo na lei na lei a garantia da atribuição rever tudo isso pelo bem maior da sociedade e para você casar a formação com a atribuição de forma direta cara crachá ali existe essa disposição os compromissos políticos que houveram na formação do cal permite essa mobilidade de a gente rediscutir isso e ele eu nem sabia de uma ação que vocês fazem com relação àquela taxa que o arquiteto ganha nota não sei o que técnica reserva técnica e aquilo ali já me deixou impressionado porque é uma coisa quando mexe no bolso e enfim essa variável política ela vai ter que ser discutida pelos plenários e espero que todos tenham maturidade para fazer isso porque senão a gente vai fazer o trabalho técnico lá em Geraldine e eu acho que de tudo aí eu não é meio a meio de dar certo ou dar errado essa questão de atribuição entendeu é meio a meio mas vamos enfrentar né vamos ver o que é que dá é colega Giovanni eu queria agradecer ele teve no na nossa reunião apresentou isso inclusive no dia 4 e 5 de agosto nós temos 15 dias depois de uma reunião a gente está tentando transferir a reunião da comissão temática para Santa Catarina para participar e eu acho que vai ser maravilhoso porque estreita essa relação entre conselheiro regional e conselheiro federal né lá no confeia geralmente não é autorizado reunião de IGT e de comissão temática fora de Brasília mas a gente vai tentar é bom com relação a Napoleão Ceará conselheiro federal já existe uma comissão de guerra foi a que tomou as providências judiciais e a gente constituiu uma comissão de paz salvo alguns membros como bem colocou Geraldine que cabe a mim controlá-lo e tenho feito com a certa maestria viu a semana passada aí foi complicado mas enfim é outra coisa com relação a atribuição é que a gente não pode mexer nos direitos adquiridos existem engenheiros que fazem vivem de fazer projetos de arquitetura e existem arquitetos que vivem fazer projetos de elétrica de estrutura então eu acho que uma premissa que tem que ser colocada não é a posição ainda da comissão mas dentro da questão da metodologia que a gente vai discutir é o ex-nunque e o ex-tunque de quando é que vai valer isso a partir de quando retroage não retroage e eu acho que para a gente diminuir as reações e as tensões políticas uma coisa que a gente tem que fazer é isso a partir dos que se formarem a consulta pública que você falou Napoleão ela ela é padrão lá no CONFEA esse tipo de que mexe em atribuição você vai ter que fazer esse grupo técnico operacional que está estudando como será feita a resolução conjunta fatalmente isso daqui vai constar lá na questão lá de consulta de consulta pública então é isso essas discrepâncias elas estão existindo de um lado e de outro eu acho que isso não é saudável para o processo algumas formas de controle de ineficiência nossa de operacional precisa ser atentado aqui também porque meu sócio que é arquiteto Emmanuel eu estou fazendo um projeto de 16 mil metros quadrados lá para um órgão público e aí precisava eu acho que era no WAVE alguma coisa na área de ventilação e de ar-condicionado e aí a gente não tinha finalizado a negociação com o engenheiro mecânico aí eu disse deixa eu ver se passa lá no CREA fiz a RT para ver como é que estava o controle do CREA e foi negado e ele fez os 16 mil metros quadrados botou exaustão climatização cogeração e fez a RT e foi registrado então eu até mostrei não foi? mostrei eu acho que para a Geraldine foi registrado 1.6 é que está de área construída de ar-condicionado então são essas coisas e que o pessoal pega um problema que pode ter sido operacional e faz um carnaval faz um carnaval disso daí então esse processo é um processo longo existe alguma conjuntura política entendeu que o presidente Tadeu lá deu apoio mas eu tenho divergências seríssimas com relação a ele e ele não tem essa capacidade de querer ouvir para ser convencido que eu tenho e isso é uma variável política do processo tanto é que eu penso é como filho é como isso é um filho nosso eu penso lá para julho e agosto já pegar uma pessoa da confiança dele para colocar na coordenação e aí eu já ficar como convidado para que isso possa ter uma continuidade do ano que vem me sacrificar um pouco mais que isso tenha então são várias variáveis e a política é uma delas Obrigado Leonido Geraldine Eu queria só agradecer aqui as contribuições as manifestações agora do Anderson do Giovanni da contribuição do Napoleão dizer que a gente permanece à disposição toda a comissão vamos seguir fazendo o nosso trabalho e esperamos que a gente consiga ter o sucesso não somente no aspecto técnico do trabalho mas também naquilo que compete a nós no âmbito político e agradecer o Leonido por ter vindo aqui para participar desse nosso debate foi muito importante é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de dialogar numa plenária ampliada e fica aqui o agradecimento Bem são meio dia e 45 acho que foi excelente essa troca de ideias aqui entre todos nós agradeço então a presença do Leonides Geraldine e peço que comuniquem a todos os membros da comissão pelo CONFIA os da comissão pelo qual praticamente todos estão aqui então agradecer muito a vocês e registrar que eu percebo que todos têm a compreensão e a visão histórica do que estamos realizando e com o objetivo límpido de trabalharmos não por questões corporativistas mas pelo desenvolvimento científico tecnológico e pelo melhor atendimento à sociedade defendendo o que temos que defender em termos culturais e educativos então muito obrigado aqui a ambos e enfim você pode testemunhar aqui pessoalmente testemunhar pessoalmente é ótimo o interesse do nosso plenário e de todos nós que eu apenas refleti naquele primeiro diálogo que tivemos então muito obrigado a todos e acho que podemos retornar então às 14h30 14h30 com segunda chamada das 14h45 Leonido muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto